Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Pedir à deputada Marta Rocha que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 19ª sessão ordinária, que iniciada às 16 horas, encerrou-se às 18 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Eu pediria que todos pudéssemos estar de pé, para que a gente possa respeitar um minuto de silêncio, para as vítimas da Covid, não só no Brasil, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também no mundo. E aí 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 anuncio primeira sessão extraordinária do dia 25 de março de 21 redação final projeto de lei 3649 de 21 de autoria do deputado Márcio Canella estabelece procedimento padrão para fins de transparência na vacinação contra o covid coronavírus e covid-19 no estado do Rio de Janeiro questão de ordem presidente eu gostaria de fazer um apelo a vossa excelência o meu PL é idêntico ao do deputado Canella e foi colocado na frente do deputado Canella de modo que eu gostaria de pedir a vossa excelência que verificasse na condição de justiça que o nosso PL tem prioridade e gostaria que anexasse o dele o senhor pode por gentileza analisar isso questão de ordem presidente eu vou responder já deputado deputada Mônica só para avisar o plenário e a vossa excelência de que o deputado Valdeque Carneiro está na posse da nova reitora da UESO Universidade Estadual da Zona Oeste Luanda por isso ele vai se atrasar para a sessão plenária de hoje muito obrigada presidente eu vou remeter a CCJ essa questão do projeto qual é o número dele Dionísio vou vou lhe mandar agora um minutinho presidente é igual é idêntico vossa excelência não quer ser coautor desse prefere que mas o número do meu PL é bem antes do dele presidente o meu é 3646 de 2021 eu tenho que pedir para pensar o dele porque deixa eu te dizer na verdade o seu projeto é três números anteriores do que o dele logicamente se fosse o único número também seria anterior então faz isso presidente pede para a CCJ para dar uma analisada presidente o um é 17 que é o meu o outro é 25 de março como é que o meu é anterior não o seu é anterior estou dizendo que o seu é anterior meu ah sim pois não então é um 17 o outro é 25 não o 25 de março é a data 25 de março é a data de hoje mas não tem problema nenhum a presidência defere a questão de ordem vossa excelência e remetemos vamos remeter a CCJ presidente quando só puder me dá um pela ordem quando só puder ao final anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 3539 de 2021 de autoria do deputado Samuel Malafaia que institui a política estadual de conscientização dos impactos ambientais e econômicos sociais pós pandemia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de saúde ciência e tecnologia de transporte defesa do meio ambiente economia e indústria e comércio eu queria o projeto recebeu uma emenda deixa eu ver se a gente consegue temos cinco emendas aí não tem jeito para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Márcio Pacheco boa tarde senhor presidente boa tarde senhoras e senhores deputados parecer ontem foi discutido na CCJ pela constitucionalidade na verdade já foi só não foi publicado quer dizer já foi publicado então parecer pela constitucionalidade pela comissão de saúde deputada Marta Rocha parecer favorável pela comissão de ciência e tecnologia deputado Rubens Montempo deputada Dani Monteiro senhor presidente parecer favorável pela comissão de transporte operador de Madureira Dionísio Lins senhor presidente grande líder eu voto com a CCJ por conseguinte favorável bonita bonito o canto o canto do amigo lá hein defesa do meio ambiente deputado Gustavo Schmidt deputado Gustavo Schmidt deputado Carlos Mink deputado Carlos Mink deputado Sérgio Fernandes senhor presidente acompanha o parecer da CCJ pela comissão de economia deputado Dionísio Lins presidente favorável com a CCJ pela comissão de educação deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini favorável com emenda senhor presidente ok com os pareceres emitidos em discussão questão de ordem questão de ordem deputada Renata Souza senhor presidente na semana passada em diálogo com o presidente da CCJ trouxemos aqui a semelhança desse projeto com o projeto de nossa autoria de número 244 4 de 20 que cria o dossiê covid-19 senhor presidente a CCJ que cria dossiê covid-19 a CCJ entendeu que que não havia tal semelhança então gostaria de solicitar vossa excelência que colocasse também em pauta é esse projeto é 2.444 de 20 para que nós possamos votar ao final dessa pauta eu voto a inclusão muito obrigada não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões em regime de urgência em discussão único projeto de lei 3778 2021 de autoria do deputado Pedro Ricardo institui o cadastro estadual de infratores das normas sanitárias de enfrentamento do covid e das outras providências dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça de Saúde, de Economia e Indústria e Comércio de Orçamento, Finanças Fiscalização Financeira e Controle para me de parecer pela comissão de Constituição de Justiça deputado Márcio Pacheco pareceria pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo pela comissão de Saúde deputado Amarro Tarrocha parecer favorável pela comissão de Economia deputado Dionísio Lins voto com a CCJ favorável senhor presidente pela comissão de Orçamento deputado Márcio Canella favorável os pareceres emitidos em discussão está vendo quem queira discutir será discutir discutir presente alguém falando aí eu aqui ó está aberto o seu microfone Márcio para discutir o autor deputado Pedro Ricardo senhor presidente nobres colegas deputados quero lembrar que antes de ser deputado eu estou deputado né antes de ser deputado eu sou médico e esse projeto ele visa somente punir somente punir o que hoje é proibido está bem claro aqui aglomeração que desrespeite as normas sanitárias de enfrentamento a covid-19 e principalmente as aglomerações e eventos clandestinos esse projeto não vai proibir comerciante de trabalhar pelo contrário quanto dinheiro quanto grana que os comerciantes gastaram para poder regulamentar o seu comércio para conseguir voltar a reabrir as portas esse projeto visa fortalecer esses comerciantes somos mais de 300 mil mortes no país mais de 300 mil mortes o que eu quero evitar é que isso aumente infelizmente como a situação não está saindo não está funcionando com a regulamentação com a conscientização infelizmente presidente a gente tem que tentar fazer isso de outra forma e essa forma é dando algum tipo de punição e é que é isso que se trata o projeto aqui não proíbe comerciante de trabalhar não proíbe nenhum tipo de de nada que já é regulamentado pelo contrário isso que eu quero deixar claro aqui é para punir quem está desrespeitando quem está fazendo festas clandestinas o que eu quero evitar presidente é isso aqui isso aqui que eu quero evitar isso aqui que tem que ser evitado saúde é coisa séria boa tarde obrigado não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu sete emendas e retorno às comissões há sobre a mesa requerimento de inclusão em pauta requer inclusão em pauta do PL 2444 de 2020 deputada Renata Souto os senhores que aprovam nesse comissão aprovado acho eu que já há urgência para o projeto se tiver urgência vem como urgência e já tem redação final salvo engano substitutivo na CCJ nada mais a tratar na primeira sessão presidente antes de encerrar o trabalho com passa a palavra o deputado Luiz Paulo senhor presidente eu pedi pela ordem que eu queria fazer duas reivindicações a vossa excelência mas que o nosso líder de governo deputado deputado Márcio Pacheco também atentasse nas duas pela ordem que eu estou fazendo primeiro senhor presidente eu estou aterrorizado com volume de população de rua no presente momento de gente que não era de população de rua que não tem mais onde morar não tem mais o que comer e etc então eu queria pedir a vossa excelência que interceda junto ao governador do estado e o deputado Márcio Pacheco também para que no primeiro dia útil de abril comecem a ser ofertados o auxílio emergencial aprovado pela essa casa e que vossa excelência foi o autor e nós coautores com vossa excelência já tem mais quase um mês que essa lei foi aprovada o recupera rio o Betinho já dizia quem tem fome tem pressa a população dá sem o que comer o auxílio emergencial tem que acontecer sair do papel o governo do estado tem que mostrar competência agilidade e fazer acontecer esse é o primeiro pleito senhor presidente e o segundo pleito que faço a vossa excelência que eu já estou rouco de falar é que desde o meado do ano passado o estado não mais permite que os funcionários públicos recebam os seus empréstimos consignados porque não tem empresa operadora para isso e ele sempre alega que vai licitar está fazendo uma concorrência etc etc prometeu em março que seria a última data o mês de março vai acabar hoje é o último dia que nós temos sessão então é necessário que muitos servidores públicos que são o único sustento da família possam exercer o que tem direito por lei e tomar o empréstimo consignado e que o estado não está permitindo pela incompetência do estado de fazer os lançamentos nas respectivas folhas de pagamento então faria esses dois pleitos a vossa excelência em relação ao consignado dos servidores públicos e o auxílio emergencial do recupera-rio no primeiro dia útil de abril esse dinheiro está na mão das pessoas deputado Luiz em relação ao recupera eu hoje falei com o secretário da casa civil estamos fechando alguns detalhes de hoje para amanhã será publicado a regulamentação e de acordo com o próprio secretário estão estimando o dia 12 de abril o pagamento 12 de abril antes tarde que mais tarde Luiz deputado Lucinha em relação ao segundo tema eu vou falar também com o secretário deputado Lucinha desconsignado presidente em relação ao segundo tema eu vou falar também com o secretário e volto a falar com vossa excelência prometeu para esse mês que é na verdade mais tarde que ele faria obrigado presidente pela sua deputada Lucinha presidente eu queria concordar com as palavras do deputado Lucinha mas eu gostaria da sua atenção se possível de todos os meus pais porque nós aprovamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei que libera recursos para a Fiocruz para que a Fiocruz possa fazer elaborar projetos executar projetos ou em um das comunidades de favela e ontem eu levantei esse tema no expediente final abordando a deputada Renata Souza o primeiro entendimento eu teria que anteceder a liberação dessa verba só depois que tivesse uma audiência pública e essa audiência pública não aconteceu então as comunidades aqui das favelas da Zona Oeste não tomaram conhecimento que teriam que elaborar projeto para apresentar a Fiocruz está em cima está muito em cima então eu queria sugerir o senhor que adiasse um pouco a entrega dessas propostas a Fiocruz não contasse o prato durante esses dez dias e ao mesmo tempo queria solicitar já que foi conversado o deputado do SPA e o deputado da Mônica solicitar que o senhor pudesse através da sua assessoria liberar três assessores seus para dar suporte às lideranças comunitárias da Baixada e também aqui da minha região da Zona Oeste para que elas possam ter um apoio jurídico para apresentar um projeto bem elaborado a Fiocruz se não essas comunidades aqui da Zona Oeste uma grande parte da Baixada não vão ter condição porque não tem o apoio do ponto de vista de preparar o projeto para ser apresentado da Fiocruz projeto esse que garante recursos para essas comunidades de favela para a atuação em relação à questão do Covid é essa a sugestão que queria dar esse pedido ao senhor por gentileza atender posso complementar presidente por favor Luiz seguida eu quero ouvir a deputada Renata Souto presidente a partir de amanhã nós teremos dez dias seguidos de paralisação de tudo com cinco feriados isso seria a motivação já necessária para ter essa postergação de prazo porque vai haver uma desmobilização e que é ótimo que haja que é uma segurança das pessoas e o senhor de fato possa colocar uma equipezinha competente para dar assessoria para dar redação nesses projetos em função das demandas que as comunidades da Zona Oeste e da nossa Baixada Fluminense tiverem necessidade eu vou passar a palavra para a deputada Renata mas salvo engano 29 de abril seria o prazo desde já deixa a deputada falar e em seguida eu falo deputada Renata para o senhor senhor presidente na verdade o edital ele é determinado pela Fiocruz e a época quando discutimos isso a gente estava em plena pandemia em pleno lockdown é um ano depois que a gente iniciou as discussões aqui na Assembleia Legislativa inclusive fizemos é ao de encontros né que foi tido sim como audiência para discutir esse projeto com a presença de vossa excelência com a presença é de outros presidentes de comissões aqui da casa de fato deputada Lucinha tem razão é importante que esse edital abarque o maior número de pessoas mas agora com o edital lançado eu não sei se temos gerência de pedir para a Fiocruz é ir atrás retornar o edital já que é um ano depois do início das tratativas e afinal de contas a gente tem até o dia 29 de abril para apresentar propostas às comunidades mas eu acho que isso não nos impede aqui enquanto Assembleia Legislativa de fazer um debate de colocar as comunidades que poderiam sim participar ocorre que o edital já demorou muito tempo a gente começou a discutir isso aqui na Assembleia Legislativa em abril do ano passado ou seja um ano depois que o edital é aberto finalmente então a gente tentar construir uma forma de assessoria nesse momento também e contar enfim com a participação dos demais deputados e deputadas que quiserem enfim organizar a partir da Zona Oeste por exemplo a Baixada Fluminense é fundamental então deputado gostaria de falar sim seguramente deputada Lucinha deputado Luiz a Feu Cruz tem um plano de trabalho onde você vai preencher é a proposta então é pedir doutora Anísia que possa remeter os planos de trabalho e a assessoria da presidência está à disposição já desde já a doutora Helen fica à disposição ok mas já já deputada Mônica obrigada seguramente é isso tem plano de trabalho de cada objeto tem um único são vários objetos então tem um plano de trabalho é enquadrar no plano de trabalho e ajudar dá tempo suficiente deputada Renata é perfeito acho que essa solução é a solução viável inclusive para que a gente possa sim que as pessoas que tenham mais dificuldade de compreender o que está escrito no edital quais são as determinações que ali estão para que a pessoa possa aplicar a sua ação que já está ocorrendo em diferentes espaços e municípios do estado do Rio de Janeiro muito bom que a presidência está se disponibilizando ainda ontem me disponibilizei para a deputada Lucinha nesse processo então acho que esse é um bom encaminhamento obrigada presidente pela ordem presidente deputada Mônica obrigada presidente ainda nesse caminho a gente estava conversando deputada Lucinha deputada Luz Paulo fez uma interferência deputado Márcio Canella e a minha sugestão que inclusive foi proposta por uma das nossas assessoras que é da Zona Oeste é de uma área muito precária muito complicada na Zona Oeste sugeriu que a própria Elerge a escola do legislativo pudesse nessa articulação que a casa tem feito muito próxima dos coletivos e coletivas de favela pudesse ajudar inclusive com uma orientação um cursinho não sei mas para essa elaboração não só para esse específico vossa excelência já coloca a partir da sugestão do deputado Luz Paulo a assessoria à disposição mas que a gente possa estreitar isso no bojo das discussões que a gente vem fazendo com os coletivos e coletivas da favela eu acho que isso aproxima a casa a gente tem a Elerge que tem uma capacidade tremenda é impecável nos cursos que faz são cursos de ponta são ações de ponta e a gente tem uma ferramenta super potente para ser utilizada que é a Elerge é claro que ela tem um fim específico mas como a gente está num processo de exceção com a pandemia esses cursos um curso rápido de um dia tudo online mesmo pudesse também servir nesse sentido para próximas ações para que a gente aproxime e dê capacidade para que essas referências que a Lucinha trouxe ontem com muita angústia e que é real e são de muitas favelas Canela também a gente discutiu aqui a própria Baixada possa ter mais acesso eu acho que a gente tem essa responsabilidade de fortalecer essa sensibilidade obrigada presidente deputada Dani vamos a pauta eu só queria me escrever no expediente final presidente ok bem primeiro deputada deixa eu só colocar uma questão aqui sim deputada Lucinha é rápido eu queria agradecer desde já a sua presteza em atender colocando a assessora Helene para atender isso com um conjunto de favelas eu no final de semana vou tentar entrar em contato com eles para que eles possam fazer esse link junto com a doutora Helene para ajudar a elaborar um projeto porque eles não tem conhecimento para elaborar um projeto que seja apresentado infelizmente a maioria das comunidades de favela preferida aqui da zona oeste não tem esse conhecimento eu queria agradecer ao senhor que abriu a porta para que a doutora Helene possa dar suporte jurídico no sentido de preparar e elaborar esse projeto obrigado presidente mais uma vez desde já também estará à disposição a doutora Gabriela a do quarto andar ouviu Luiz estou dizendo que estará também à disposição a doutora Gabriela anotei enorme do quarto andar do 403 Gabriela mas deixa eu dizer uma coisa que é importante nós repassamos recursos para a fundação ela em parceria com as universidades federais e estaduais estão tocando esse processo para depois não dizer que pode ter algum como eu diria alguma interferência ou influência só para deixar claro que não há por favor está encerrada a primeira sessão extraordinária do dia 25 de março de 21 deixa a doutora Marta chegar havendo número legal e sob a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 25 de março de 21 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrida na quinquagésima oitava sessão extraordinária que iniciada às 12 horas e 4 minutos encerrou-se às 12 horas e 29 minutos lida e aprovada a ata passa a segunda sessão extraordinária do dia 25 anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 33 e 35 de 20 de autoria das deputadas Renata Souza Dani Monteiro e Mônica Francisco que altera a lei 8.621 de 18 de novembro de 19 que dispõe sobre o estatuto da mulher parlamentar ou ocupante de cargo ou emprego público no estado do Rio de Janeiro questão de ordem senhor presidente deputada Renata Souza uma das autoras senhor presidente em diálogo com a deputada Tia Ju e também com a presidente da comissão da mulher deputada Rejane a gente optou por retirar esse projeto de pauta para que a gente possa aprofundar alguns debates que elas levantaram então agradeço se puder atender esta solicitação então a presidência defere o pedido de vossa excelência está retirada de pauta o PL 3335 de 20 anuncio em regime de urgência e discussão o único projeto de lei 3483 de 2020 de autoria da deputada Zeidan que dispõe sobre o turismo inconsciente da outras providências dependendo de pareceres das comissões de condição justiça de saúde de turismo de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emeter parecer pela comissão de constituição justiça deputado Márcio Pacheco presidente o parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo pela comissão pela comissão o poder executivo obrigado a promover a vacinação para imunização dos profissionais de turismo contra o coronavírus o covid-19 na rede pública de saúde do estado do Rio de Janeiro respeitando as demais normas de estadual e nacional vigentes para vacinação pela comissão pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella favorável acompanho o parecer da CCJ seu presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 594 de 2019 de autoria do deputado Valdeque Carneiro que dispõe sobre a comunicação de posse ou porte de arma nos casos em que menciona parecer da comissão de concessão de justiça pela legalidade relator deputado Rodrigo Bacelá dependendo de pareceres da comissão de segurança pública e assunto de polícia para emitir parecer pela comissão de segurança pública deputado delegado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputado coronel Salema deputado coronel deputada Marta Rocha presidente o deputado Valdeque Carneiro pede que as autoridades policiais ao efetuarem o registro de ocorrência nos casos da lei 11.340 que é a lei Maria da Penha elas estejam obrigadas a verificar a existência de registro de porte ou posse de arma de porte ou posse de arma em nome do autor esse fato já é feito de uma forma rotineira pela polícia civil não só pela previsão do código de processo penal mas também pela lei 11.340 que é de 2006 mas entendendo a natureza do projeto a intenção do autor o nosso parecer é favorável uma ordem presidente deputada é sobre o projeto deputada pedi para aparecer da comissão de mulheres presidência defere pedir de vossa excelência e para emitir parecer pela comissão de defesa das mulheres deputada enfermeira regiânia não presidente o parecer é favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir e encerrar a discussão pode sim quer discutir deputada enfermeira não havendo o que queira discutir e encerrar a discussão o presidente proposta recebeu sete emendas e retorna as comissões nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 25 de março de 21 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com a exatidão ocorrido na 59ª sessão extraordinária que iniciada as 12 horas e 30 minutos encerrou-se as 12 horas e 34 minutos lida e aprovada a ata passa-se a terceira sessão extraordinária do dia anuncio regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 641 de 19 de autoria do deputado Alexandre Kinoploch dos deputados Alexandre Kinoploch Rodrigo Amorim e Alexandre Freitas que autoriza o poder executivo a utilizar a marca do governo do estado do Rio de Janeiro para comercialização de produtos oficiais parecer as emendas de plenário da comissão de constituição de justiça favorável a emenda número 1 contrária a 2 dependendo de pareceres das comissões economia e indústria de comércio de orçamento fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro não sei se já voltou deputado Dionísio Lins deixa deputado Dionísio voto pois não presidente voto com a CCJ senhor presidente ok pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella favorável com a CCJ os pareceres emitidos em votação parecida comissão de coerção de justiça favorável a emenda número 1 e contrária a número 2 os senhores que aprovam nessa comissão aprovado contrário da bancada do pessoal senhor presidente em votação projeto assim emendado os senhores que aprovam nesse comissão aprovado a redação final deputada Renata bancada do pessoal ou abstenção não voto contrário perdão voto contrário do pessoal obrigada é abstenção enfermeira ou contrária é abstenção eu queria me abster abstenção abstenção presidente Zaidan Zaidan abstenção abstenção enfermeira Luiz Paulo ao final Alexandre Luiz Paulo abstenção também ciciliano também se absten anuncio quando o senhor puder me dá uma questão de ordem ao final por favor questão de ordem eu posso lidar agora mas tem que ser sobre a pauta não pela ordem ao final depois da declaração de voto anuncio Samuel abstenção obrigado anuncio em regime de urgência e discussão única presidente abstenção abstenção em regime de urgência e discussão única projeto de lei 1119 de 2015 de autoria dos deputados Renato Cozolini e doutor Sadio Noel dispõe sobre a inclusão de Magé e Itaboraí entre os municípios relacionados no inciso 1 do artigo 2º da lei 6.979 de 15 parecidos da comissão de constituição de justiça pela constitucionalidade com emenda economia e indústria de comércio com a emenda da comissão de constituição de justiça de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com emenda de tributação com todo arrecadação estadual fiscalização de tributo estadual contrário com voto em separado favorável com a emenda da comissão de constituição de justiça do deputado Gustavo Tutuca dependendo de pareceres da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella parecer favorável senhor presidente com os pareceres emitidos em discussão havendo que queira discutir em cerrada a discussão o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna as comissões incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 1658 de 19 de autoria do deputado Bruno Dauari que institui o programa social de formação qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores cria a CNH social e da outras providências perendo de pareceres das comissões de constituição justiça de transporte de assuntos da criança adolescente do idoso de agricultura pecuária e política rural agrária e pesqueira da pessoa com deficiência de trabalho legislação social e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para mim de parecer pela comissão de constituição justiça deputado do deputado Márcio Pacheco presidente eu esse projeto ele tramita ele tem uma importância social muito grande inclusive há outros projetos conversei agora com a deputada Dani Monteiro que também tem projetos nessa linha mas há um projeto tramitando na casa desde 2015 que é o 764 do deputado ex-deputado Milton Rangel portanto o parecer é pela anexação ao PL 764 de 2015 a não ser que vossa excelência prefira remeter o projeto a CCJ e oficialmente eu coloco a discussão eu não entendi presidente deferiu o pedido de vossa excelência não só deferiu obrigado presidente eu queria agradecer aí aos pares por terem votado favorável a esse projeto só para entender porque talvez alguns tenham esquecido hoje você tem diversas diversas marcas que são do estado do Rio de Janeiro que podem ser monetizado e a gente não faz isso e com isso a gente deixa de recolher divisas de dinheiro para o próprio estado vou dar um exemplo as universidades a UERJ por exemplo tem a sua marca que é o próprio UERJ e a gente hoje não consegue monetizar oficialmente isso se você vai numa universidade no exterior como por exemplo Stanford ou Universidade da Califórnia ela tem ali sua própria loja que transforma em dinheiro para a universidade que em consequência os outros órgãos que estão vinculados a elas aqui a gente pode fazer isso outro da própria polícia militar a gente vê os carrinhos vendendo roupas vendendo roupas que são para para passeio do BOP do choque enfim que também podem ser monetizados pelo estado assim como o corpo de bombeiros e por aí vai então acho que a nossa busca é trazer cada vez mais recursos para o estado e as marcas do estado é um patrimônio do 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 estado do Rio de Janeiro e pode com certeza trazer mais divisas mais recursos então eu queria agradecer a todos ainda mais nesse momento pandêmico quanto mais soluções nós trouxermos para trazer o pouco que seja mais de dinheiro para a gente colocar na saúde é bem-vindo obrigado Alexandre que concede uma parte pois não é um instante por favor eu não posso dar uma parte não aqui é a presidência a presidência por favor posso porque a declaração de voto já não tem a parte desculpe desculpe presidente não vou ficar com ciúme né Mink é eu fiquei não eu só queria fazer um comentário curto e ouvir o Kino que é o seguinte tem algumas coisas que o Kino tem razão eu daria um outro exemplo Kino que é a questão dos parques estaduais né nós temos parques lindos e essa marca realmente em outros países mesmo aqui na América Latino que se vende de boné e camiseta com a marca dos parques nós temos parques estaduais maravilhosos agora tem alguns exemplos que você deu que eu fico preocupado essa questão do uniforme do BOP por exemplo se divulgar por aí vai ser muito fácil fazer uma arrastão todo mundo com o uniforme do BOP agora a ideia geral pode ser aproveitada e no caso ambiental ela realmente pode gerar muito recurso às unidades de conservação para declarar voto presidente já já deputado da enfermeira rejana em seguida deputado Rodrigo Amorim e agora Alexandre Freitas presidente eu queria trazer uma questão aqui para a vossa excelência que é em relação a mudança de horário que foi feito aqui na casa por conta das limitações sanitárias nós estamos tendo um pouco de dificuldade em relação das reuniões das comissões e o horário do plenário está ficando muito apertado hoje tinha uma reunião aconteceu uma reunião da comissão de saúde em conjunto com a comissão de educação e a reunião ficou bastante exprimida assim como eu tive também dificuldade na própria reunião da comissão de mulheres então queria pedir a vossa excelência um estudo um pouquinho mais elaborado para ver se tem condição da gente enfim fazer em outro horário horário da tarde ou horário depois do plenário deixa eu tentar encaminhar quando falei sobre a questão da mudança eu acho que eu porque as comissões podem começar 9 da manhã pode ter após as 15 15 e 17 só que tem que ter em conta que pelo zoom e a pessoa da comissão que vai dar suporte poderá não estar presente então sempre combinando lá com a pessoa responsável pelas comissões ok sabendo que nós estamos no momento né presidente me desculpe dá licença sim deputado mas a gente não pode usar o nosso o nosso aplicativo de zoom pode mas não é problema não é aplicativo o problema é que você tem que ter assessoria da comissão você tem que ter organização é só isso é só combinar só combinar tudo bem aí a gente está pedindo ok deputado rodrigo amorim presidente em primeiro lugar vou fazer um apelo a vossa excelência nós estamos num período especial num horário especial que na condição dos trabalhos vossa excelência os deputados respeitem que a declaração de voto é para falar sobre o projeto e declarar o voto sobre o projeto então isso é uma certa deslealdade com os demais deputados porque todos nós temos matérias a tratar com vossa excelência e seria uma covardia de nossa parte uma deslealdade pedir uma declaração de voto para falar de outro tema então a deputada que me antecedeu insiste em fazer isso sempre não, não, não foi ela pediu questão de ordem depois ela foi pela ordem eu vou pedir a palavra tá? pela ordem por favor senhor presidente em relação ao projeto hora aprovado que é autoria do deputado Kinooploch eu sou co-autor do projeto é um projeto importante para o Rio de Janeiro um projeto que de fato mais uma vez a gente sai na vanguarda em relação ao mundo nos Estados Unidos por exemplo a polícia de Nova York comercializa produtos e é uma importante fonte de receita para a corporação as canequinhas da polícia de Nova York e respondendo ao deputado Mink ninguém vai vender o uniforme oficial da corporação mas são esses pequenos produtos de marcas do Estado que são marcas reconhecidas é importante a gente destacar que a política tanto o poder executivo quanto o poder legislativo eles são vilanizados o tempo inteiro esse projeto mostra que há algo bom na política há algo bom no executivo há algo bom e quem sabe a gente não possa comercializar também as canecas e a população vai ter orgulho de adquiri-las com a marca da Assembleia Legislativa tão bem conduzida por vossa excelência aproveitar o incêndio para pedir também o meu voto contrário ao projeto deputado Valdeck das armas porque eu preciso marcar uma posição aqui contrária àqueles que o tempo inteiro querem vilanizar a posse e o porte de armas no Brasil obrigado senhor presidente presidente por favor o senhor me concede a palavra por favor o senhor na fila presidente o enfermeiro ele não citou o seu nome mas eu já fiz a vossa defesa a excelência não pediu declaração de voto eu já fiz a defesa de vossa excelência mas aí é difícil né presidente quem não acompanha o plenário né e fica utilizando a fala para atacar deputada a gente tem que acompanhar o plenário para saber o momento certo de se falar né então é difícil aturar esse tipo de coisa aqui dentro deputado Alexandre quem faz a mediação é o presidente vossa excelência já estava escrito como sempre falando em cima da fala dos outros parlamentares eu entendi que o senhor não tinha dado fala para a gente mas ela explicou falou e ela disse o que queria deputado Alexandre Freitas por favor obrigado presidente antes de mais nada agradecer ao autor do projeto que me concedeu a coautoria eu já possuí uma indicação legislativa nesse sentido de fundamental necessidade que a iniciativa privada possa explorar as marcas que tem valor agregado dentro do estado então esse esse projeto ele vai justamente na mão de quem busca desenvolvimento maior arrecadação e obviamente deixar para aqueles que possuem a expertise da exploração econômica que eles o façam com a maior eficiência e competência possível e dizer para o MINK que assim como as armas as fardas usadas por bandidos elas não são adquiridas legalmente então esse projeto não vai impactar em absolutamente nada quem é criminoso e só vai favorecer para aquele cidadão honesto e ter orgulho de portar a marca dos batalhões e das unidades policiais que tanto defende o estado do Rio de Janeiro e o cidadão de bem que as forças policiais elas fazem isso com muita competência e todo cidadão de bem tem o prazer de vestir as marcas do estado com bastante orgulho e reconhecimento principalmente gratidão obrigado presidente presidente queria só consignar meu voto contrário ao projediato do Valdeck por favor consignado voto contrário Alexandre tranquilo obrigado nada mais a tratar na terceira decisão extraordinária mesmo está encerrada perdão antes porém a segunda folha página número 2 é a emoção aqui viu aqui fazendo as pazes aqui ó queimados unidos presidente na verdade eu estava me aproximando do microfone para elogiar sua iniciativa de construir pontes e diálogo entre o município de queimados aqui é o parlamento é aqui que é que a gente tenta quase sempre né a união é unidade fazendo consenso no licenso anuncio incluído na ordem do dia de acordo para o primeiro do artigo 47 do regimento interno ah perdão já tinha passado do CNH que o março pediu para remeter a CCJ já foi que a assessoria falou que ainda tinha mais nada mais a tratar na terceira sessão a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos está aberta a quarta sessão extraordinária do dia 25 de março de 21 e a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 60ª sessão extraordinária que iniciada às 12 horas e 35 minutos encerrou-se às 12 horas e 50 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da quarta sessão extraordinária anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 1769 de 19 de autoridade deputada Zeidan que dispõe sobre aplicação de medidas protetivas de urgência para mulheres em situação de violência doméstica e familiar no âmbito do estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos da Mulher Segurança Pública e Assunto de Polícia de Servidores Públicos de Orçamento para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça do deputado Márcio Pacheco Presidente esse projeto ele recebeu parecer no dia 5 de março do M21 numa sessão legislativa eu queria pedir vossa excelência ele já tinha recebido parecer e teria que ser pela prejudicabilidade por conta de uma outra norma eu queria pedir vossa excelência mais uma vez para que o colegiado decida em conjunto se vossa excelência remeter a CCJ para nova avaliação presidência defere pedir vossa excelência e retorna ao PL 1769 a comissão anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3814 de 21 de autoria deputada Mônica Francisco que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia estadual da conscientização contra racismo religioso dia João Joãozinho da Goméia da Outras Providências dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de combate à discriminação preconceito de raça cor etnia e procedência nacional pela comissão de concessão de justiça deputado Luiz Paula eu não tinha senhor presidente que eu estou pegando aqui o projeto qual o número dele é o 3814 3814 3814 nós já votamos ontem não é outro pela constitucionalidade dele Deputado Márcio, ele preparou um parecer bacana, a luz ele pediu para ele emitir o parecer. Vossa Excelência poderá concordar com ele. Não, nós já deliberamos sobre isso. Por favor, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, se me permite, o parecer é pela juridicidade. O parecer é pela juridicidade. Pela Comissão de Combate à Discriminação, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu 21 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei 171 de 19, de autoria do deputado Carlos Macedo, que institui o programa de conscientização sobre segurança nos transportes públicos para os alunos de escolas públicas e privadas no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Pareceres, a Comissão de Constituição pela Condicionalidade, educação favorável, transporte favorável. Relatores, deputado Jorge Felipe Neto, Renan Ferreirinho, enfermeira Regiane. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presente proposta recebeu 21 emendas e retorna às comissões. incluído na ordem do dia de acordo, o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei 2747, de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Amorim e Bruno Dauari, que autoriza o Poder Executivo convocar todos os aprovados no concurso público para o cargo de especialistas em Previdência Social, de nível superior, e para o cargo de assistente previdenciário de nível médio com lotação no âmbito do Fundo Único da Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, Rio Providência, realizado no ano 2014 da Outras Providências. Pareceres, a Comissão de Constituição pela Condicionalidade, com emendas, relator, deputado Márcio Pacheco. Pedido de pareceres das comissões de servidores públicos e de orçamento, permitir parecer pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafini. Desculpa, presidente, qual o número do projeto? Projeto 2747. Favorável, presidente. Rodrigo Amorim. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrando a discussão, o presidente de proposta recebeu nove emendas e retorno às comissões. Presidente, eu queria fazer uma ponderação na mesma linha desse projeto. O deputado Bruno Dauagui foi o autor do projeto de lei 3287 de 2020. Eu já fiz essa ponderação aqui, pedindo a atenção de vossa excelência. Existe um projeto de lei também para a realização de concurso público para o cargo de especialista em políticas públicas. Então, seria pertinente que esse projeto viesse à pauta. É uma demanda antiga desses concursados. Então, queria pedir a atenção de vossa excelência, porque seria pertinente também trazer esse projeto que trata dos especialistas em políticas públicas. Obrigada. Vossa excelência tem o número do projeto, deputado? Tenho, sim. Projeto 3287 de 2020. Já falo com vossa excelência. Anuncio. Projeto de lei 3325 de 2020, de autoreio do deputado Anderson Moraes, dos deputados Anderson Moraes, Márcio Galberto e Daniel Librelon, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Estado do Rio de Janeiro ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino na forma que menciono. Pendendo de parecer das comissões de Constituição, Justiça e Educação, para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Só um minuto, presidente. Apareceria pela constitucionalidade. Pela educação, Flávio Serafini. Senhor presidente, eu, inclusive, tenho uma divergência com o parecer da comissão de Constituição e Justiça, uma vez que existe já a decisão do Supremo Tribunal Federal vedando a prática da censura em sala de aula. E o que esse projeto de lei tenta fazer é impedir que, em sala de aula, se trabalhe com uma determinada abordagem da questão de gênero na linguagem que tenta desconstruir o machismo, as diferentes formas de discriminação que muitas vezes se manifestam na própria língua. Então, dessa forma, o Supremo Tribunal Federal tem posição que reafirma a autonomia pedagógica que impede a prática da censura e, ademais, no mérito também, o que se busca evitar, através desse projeto, é que transformações linguísticas possam ajudar a diminuir a forma como o sexismo, o machismo se refletem também no desenvolvimento da língua. A língua é viva, ela está em constante transformação e seria muito importante que ela acompanhasse as transformações que acontecem na sociedade e deixasse de, muitas vezes, refletir também a prática do sexismo e do machismo. Então, nesse sentido, o meu parecer é contrário ao projeto. Com os pareceres emitidos em discussão. Se é discutir, presidente. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Luiz Paulo. Ok. Alexandre. Presidente, eu emendei para retirar as instituições privadas porque eu entendo que se uma escola, e assim os pais concordem, quer ensinar a língua ou a língua do P, para mim, o que importa? Eu acho que a liberdade das pessoas deve sempre prevalecer. No entanto, na escola pública, a gente não pode fomentar as bizarriças. A verdade é que essa linguagem neutra ela é uma ofensa à língua portuguesa, à língua culta, que é o que deveria ser ensinado nos colégios e não deveriam servir de locais para a militância política, de uma bolha alienada da total realidade que o mundo vive. Então, parabenizar aí o autor para tentar proteger realmente as nossas crianças e, obviamente, sempre privilegiando a liberdade de pais que, caso queiram instruir seus filhos para coisas um tanto quanto reprováveis, que o façam, mas o façam na seara privada e não na seara pública, que é o local da coletividade que a gente precisa ensinar. Na verdade, é a regra pública da língua portuguesa. Nosso país, infelizmente, forma dia a dia analfabetos funcionais. Pessoas que não sabem somar, dividir, multiplicar, principalmente, não sabem se expressar e interpretar texto. Então, isso é um problema muito sério. Infelizmente, as forças do atraso seguem a todo vapor para tentar emburrecer a nossa população. Obrigado, presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu tenho profunda discordância em relação a esse projeto. Linguagem neutra é um termo de muitas e diversas interpretações. Para mim, a língua é viva e, ao longo do tempo, ela vai adquirindo novos vocábulos, a mesma. Agora mesmo, apesar de ser absolutamente contrário, me submeto a toda sorte de anglicismos na língua viva. É site, é web, é podcast, é link. Desde quando isso faz parte da língua portuguesa? E se a gente não se adaptar, a gente está fora do nosso tempo. Porque é o que eu mais vejo. O webinar parece que é um novo verbo. A língua viva é isso. Então, o projeto numérico, no meu entendimento, é muito ruim. Porque ele tem uma ótica, terraplanista. se não, vamos voltar e ficar no português castiço ou até mesmo no nosso, nossas raízes latinas ou, que se é, em banto, jeje e nagô. Oxará. Então, senhor presidente, não é uma questão, no meu entendimento, de constitucionalidade. é uma questão de mérito. Porque o projeto deseja abolir do vocabulário as questões que são pertinentes nos tempos atuais. As questões relativas à supremacia branca, a questão das repressões de gênero, as questões das repressões contra todo tipo de expressão sexual. Então, na verdade, o projeto tem esse objetivo. A minha questão é que, no mérito, nós deveríamos rejeitá-los. até porque, deputado Flávio Serafim, não somos aqui, apesar de alguns intelectuais, como a deputada Mônica Francisco, deputado Valdeque Cardeiro, nós não somos especializados em língua portuguesa. Nós não nos aprofundamos tanto na origem dos nossos vocábulos. Então, eu queria pedir aos senhores, deputados, que esse é um tema que, no fundo, no fundo, ele está ligado ao preconceito. Está ligado ao preconceito. E a nossa luta maior, maior que todas as lutas, tem que ser contra o preconceito. Talvez não seja um dos únicos pontos que eu me associe ao deputado Alexandre Freitas. Porque todo liberal, todo liberal, não pode ser a favor de nenhum preconceito, que seja no mundo público, que seja no mundo privado. Esse é o conceito de liberal. Então, se nós não queremos ser a favor de nenhum preconceito, nós não podemos ser a favor desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. para discutir, presidente. Deputada Mônica. Para discutir, presidente. Obrigada, presidente. Para discutir, presidente. Eu quero fazer coro aí à fala do deputado Luiz Paulo. Esse projeto é um projeto que aproxima o fazer legislativo da realidade concreta, da vida real. das mudanças que são constantes na língua brasileira. A língua, ela se movimenta o tempo todo. O deputado Luiz Paulo trouxe muitos exemplos e nós incorporamos a nossa linguagem tantas e outras corruptelas a partir das linguagens dos povos originários, dos povos sequestrados em África e trazidos para cá. então é importante que a gente possa fazer um marco de que é impossível que uma casa legislativa que tem nos seus parlamentares e no seu colegiado pessoas que foram trazidas aqui pelo povo e receberam a chancela do povo para que a gente possa em alguma medida ou em todas elas produzir concretamente a partir da legislação do Estado em consonância com a Constituição Federal com a Constituição do Estado mas sobretudo com o clamor da população e a população entende que essa casa a partir dos seus parlamentares e das suas parlamentares é a ferramenta perfeita para garantir o marco legal das suas necessidades reais a gente teve o caso da vereadora Camila Valadão que foi instada por um outro companheiro colega de parlamento a não a estar atentando contra o decoro parlamentar quando utilizou a palavra juntes veja é a expressão de um grupo populacional e de cada vez mais pessoas entendendo a necessidade de garantir um marco que também dê visibilidade às violências cometidas no Estado brasileiro contra uma população assim como cometeram e continuam cometendo há quatro séculos contra a população negra a gente fala realengo porque o povo não falava real engenho é realengo porque assim a língua se conformou e hoje ninguém questiona porque a gente fala realengo a gente canta realengo alô alô realengo aquele abraço mas realengo era real engenho só que os negros e as negras e as pessoas do povo não conseguiam falar real engenho vai lá no engenho contra a contração da palavra engenho tinha lá oengo é o que eles liam então vamos no realengo no realengo e o pajubá é uma linguagem é real quando a gente fala lacração e muitos deputados e deputadas aqui falam lacração lacração é oriundo da língua pajubá que é a língua falada pelos lgbtq e mais e todo mundo fala em lacração aqui porque virou cul falar lacração então a própria linguagem pajubá tem origem no nagoa e no iorubá linguagens trazidas pelos escravizados sequestrados em áfrica ou seja a gente está cometendo discriminação linguística a gente tem paladinos da gramática aqui eu não sou professora de gramática mas por exemplo no próprio latim de onde vem o português você tinha o gênero neutro e aí como é que faz? deve ter gente aqui que estudou latim eu não estudei latim latim é limitadíssimo só para defender manusdatas e mandata como língua a gente tem defendido essa disputa de mandata porque no latim é manusdatas significado manusdatas é mãos dadas a favor do povo então a gente incorre num grave erro de preconceito linguístico quando a gente reduz e não faz um debate qualificado com a qualidade que esse parlamento tem de dar oportunidade que inúmeras pessoas jovens possam de fato ter efetivado essa incorporação da linguagem que já existe em sociologia a gente fala do fato social a recorrência de situações em sociedade cria um fato social e garante isso em sociedade é um fato social que essa língua ela é recorrente quantas palavras nós assimilamos a partir das favelas das periferias o rolê que você fala chegou das quebradas de São Paulo então não vamos reduzir um debate tão qualificado como esse de pessoas tão qualificadas nesse parlamento há preconceitos com determinados grupos populacionais em sociedade porque ao fim e ao cabo permite uma parte Mônica depois constante querido permito claro ao fim e ao cabo nós todos e todas somos deputados e deputadas eleitos claro por um grupo que se relaciona mais próximo não tem mais relação com as pautas que a gente apresenta quando vai fazer a nossa campanha mas eleitos e eleitas nós legislamos para o povo eu quero fazer essa defesa porque a gente não pode partir de pressupostos errados deputado Alexandre por favor Mônica você plenamente correta o latim ele possui o gênero neutro que era representado pela letra U e quando nós incorporamos isso a nossa linguagem ele foi juntado na letra O então quando você fala o O você pode se referir tanto ao masculino como ao gênero neutro infelizmente o que estão querendo fazer é é deturbar a língua portuguesa que é diferente de gírias você no colégio você não vai ensinar gírias como se fosse linguagem culta e o que estão tentando fazer é justamente pegar a linguagem culta e distorcê-la como se a linguagem neutra fosse a mesma coisa que a língua portuguesa coisa que não é a gente não ensina a língua do P eu que sou tijucano aprendi a falar a língua do P quando era adolescente eu não espero que o colégio ensine esse tipo de coisa seria uma bizarrice se eu achasse que seria a função do colégio ensinar essas nuances culturais que podem sim ter representatividade para um grupo mas daí o colégio que deve se ater a questões científicas e regras cultas não pode se render a esse tipo de discurso caso contrário a gente vai continuar formando analfabetos funcionais e criando por exemplo a coisa mais bizarra que houve nos últimos tempos que a matemática seria racista obrigado Mônica olha o projeto hein Mônica só pra fechar volta pra Mônica em seguida deputado Eliomar obrigada eu queria só saber qual era o projeto que a gente tá discutindo é o projeto eu vou terminar presidente pra dar a vez pros colegas que querem falar Alexandre muito respeito a sua intervenção mas eu continuo defendendo porque se dessa forma fizermos a gente vai ter que discutir Guimarães Rosa a gente vai ter que fazer uma discussão a gente tem inclusive professores de letras aqui eu tenho professores de letras e literatura na nossa mandata né a gente não vem pra cá fazer discussão sem antes e aprender também porque a vida é um eterno aprendizado ensina a aprendizagem direta eu fiz a arquitetura né pra isso pra essa constância então assim eu tenho professores na minha mandata então eu não venho pra cá pra fazer uma discussão sem discutir a nossa liderança tem pessoas extremamente capacitadas os nossos parlamentares a gente não vem pra cá discutir achismo só porque a gente tá fazendo discussão com um grupo populacional específico pejorativamente chamado de identitário não a gente vem pra cá pra discutir o seguinte a gente tá aqui pra fazer lei pra que ela se efetive como política pública pra que ela responda a necessidade de um povo que como fato social e aí como sociólogo eu falo como fato social você não pode apagar a relação existente entre a mobilidade das línguas nos grupos populacionais não tem e aí eu evoco racionais né gíria não dialeto porque muitos de nós aqui em alguns espaços e deputada Lucinha sabe não vai entender metade do que parte do povo fala não vai saber nem o que o povo tá falando então faço essa defesa empática porque de onde eu venho eu sei exatamente que quando eu chego lá eu falo outro dialeto que é o dialeto que eu aprendi que se eu não falar o dialeto ninguém vai entender então por favor eu faço a defesa aqui aos pares que tenham mais sensibilidade e evoco aos professores e professoras aqui Flávio Serafine Carlos Mink Valdeque Carneiro Eliomar os professores e professoras aqui que possam também se pronunciar e nos ajudem a justificar e embasar o nosso voto nesse nesse quesito muito obrigada presidente Qual é o número desse projeto Questão de ordem Projeto 3325 Eliomar Qual é o número 3325 Deputada Renata Flávio Serafine É uma questão de ordem Questão de ordem Deputada Renata Senhor presidente Questão de ordem tem preferência de todo e qualquer questão Questão de ordem Senhor presidente O senhor aceita a nossa questão de ordem justamente porque está no regimento interno dessa casa e é justamente apelar o regimento interno dessa casa no artigo 89 que peço o senhor para fazer uma avaliação comigo O projeto de lei e as emendas oferecidas em plenário ou nas comissões que recebem parecer contrário contra ao mérito ou seja comissão de educação deu parecer contrário de todas as comissões que devem ser ouvidas sobre a matéria serão tidos como rejeitadas e arquivados definitivamente por despacho do presidente dando-se conhecimento ao plenário parágrafo único o parecer contrário a emenda não obista a que a proposição principal siga o seu regimental então gostaria senhor presidente nessa questão de ordem pedir o arquivamento do referido projeto O 89 vossa excelência está dizendo sobre emendas projeto de lei e as emendas oferecidas em plenário ou nas comissões que receberem parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões que devem ser ouvidas todas sobre a matéria serão tidas como rejeitadas quando tem todas as comissões contrárias comissões quanto ao mérito todas as comissões que devem ser ouvidas sobre a matéria serão tidas ao mérito rejeitadas e arquivadas definitivamente quanto ao mérito por exemplo só recebemos duas solicitações CCJ deu favorável mas a CCJ como argumentou o nosso decano Luiz Paulo não é uma comissão de mérito mérito são as outras comissões com todo o respeito vossa excelência olha só se todas as comissões negarem ela vai arquivo se por tradição se por tradição vossa excelência de pronto eu nego a questão de ordem vossa excelência se for assim uma matéria que trata de meio ambiente e a comissão de meio ambiente der contrário ela não vai ela não vai seguir então ela vai prevalecer antes o parecer da CCJ nesse ressuscito de vossa excelência se a comissão de saúde tratar um assunto da saúde e for contrária não pode prosseguir mesmo a comissão de constituição de justiça porque o mérito se fala de saúde então por tradição vale a comissão de constituição de justiça pode todas as demais serem contrárias se a CCJ der parecer favorável ela segue não significa que será aprovada porque plenário é soberano mas de pronto eu tenho aqui a dizer primeiro que ainda temos ainda as inclusões a serem votadas se a gente entrar no mérito e começar a discutir essa matéria duas horas eu vou encerrar o plenário isso é a primeira coisa que já tem seis ou oito deputados querendo discutir a matéria todos os parlamentares tem direito de trazer os projetos à pauta e eu faço isso com frequência agora eu não concordo também com o projeto e nós vamos ter que trabalhar para rejeitá-lo quando vier ao plenário e da minha parte pode contar que eu como amante da música e da poesia que sou eu sei que existe vários Brasis que bom que seja assim tem as suas tradições em cada estado as suas corpitelas os seus neologismos e é bom que seja assim e a língua é viva minha língua é minha pátria já dizia assim um compositor baiano senhor presidente por isso que recorri ao regimento interno mas se não há essa avaliação essa é a avaliação que a nossa a nossa bancada a nossa liderança fez com relação ao projeto por isso que não estou discutindo o projeto e sim apresentando um algo que regulamento que está regulamentado no regimento interno da casa mas agradeço o senhor ter ouvido e que a gente possa observar também das próximas vezes porque me parece que tem um histórico na casa onde ocorreram aqui por uma comissão de mérito apenas uma comissão de mérito ter dado contrário ao projeto mas enfim sigamos pela ordem eu quero saber se os deputados que querem falar querem discutir a matéria deputado enfermeira para discutir deputado enfermeira deputado enfermeira isso isso eu pedi para discutir deputada ontem aconteceu a mesma coisa que agora eu peguei e mandei para a senhora a taquigrafia e o áudio se a senhora não falar no momento que eu falar para discutir e dizer eu quero discutir porque a vossa excelência falou agora quando vários outros parlamentares pediram para discutir vossa excelência eu já pedi para discutir eu não ouvi aqui eu não ouvi a senhora vai discutir tem que ter cuidado porque as vezes pode falar e o som está preso ou mesmo indicar um dedo quando eu estiver discutindo aqui com atenção ao plenário então só para que fosse seja mais clara para que a gente não tenha mais divergência então para discutir deputado Flávio Serafini deputado enfermeira Regiane e deputado Márcio Gualberto deputado Flávio peço a vossa excelência se possam ser breves senhor presidente só que eu deputado Regiane e deputado Adânia nos inscrevemos ao mesmo tempo o aplicativo Zoom as vezes ele seleciona quem aparece na tela e aí por isso que é difícil para vossa excelência acompanhar quando vários de nós tentam se inscrever ao mesmo tempo e aí a gente tem que insistir isso acontece as vezes mas mas eu agradeço eu agradeço deputado Flávio a sua intervenção mas de novo ontem o que ocorreu ontem eu peguei a gravação da fala de todos e mandei também as notas taquigráficas pode ser por isso mas muitas das vezes vezes o deputado acha que está falando e está quer dizer está falando mas o som está preso então por favor bom presidente deputado deputado acho que esse é um debate muito importante porque ele diz respeito a uma série de questões que né são fundamentais para a nossa educação e para a nossa vida em sociedade como um todo em primeiro lugar o projeto ele busca proibir né que se trabalhe nas unidades educacionais do estado o que ele chama de linguagem neutra que é um processo de transformação na língua que está em curso que grupos defendem que aconteça e por isso utilizam e que o projeto tenta por lei impedir que isso seja trabalhado em sala de aula então o projeto tenta censurar aí eu discordo do deputado Luiz Paulo quando ele diz que não há inconstitucionalidade nesse ato há inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre isso na ADPF 467 na ADPF 526 por exemplo onde definiu que era inconstitucional tentar por exemplo se proibir o uso do conceito de gênero nas escolas eu não tenho dúvida de que essa tentativa de proibir o uso da linguagem neutra é o mesmo processo que se fez com a tentativa de se proibir o uso de gênero na escola de se impor uma censura que não é cabível e fere o princípio constitucional da liberdade de cátedra o segundo ponto que eu quero discutir é o que é a linguagem porque a linguagem ela é uma representação da realidade e portanto ela está sempre em transformação não só porque a realidade está sempre em transformação mas porque as representações que fazemos da realidade também estão constantemente em transformação e isso se configura em mudanças na língua quando a gente trata o debate da linguagem neutra é porque há um questionamento a forma como a nossa linguagem representa a nossa diversidade social no que diz respeito a gênero a linguagem a língua portuguesa ela se definiu de uma forma em que no geral utiliza o gênero masculino para definir o todo da sociedade isso se reflete por exemplo quando ao invés de falar humanidade falamos homem para definir os seres humanos isso se reflete por exemplo quando fazemos plurais deputado eleomar seu som está aberto por favor por favor Flávio eleomar seu som está aberto ok obrigado eleomar Flávio para terminar por favor isso se reflete por exemplo quando utilizamos um plural e esse plural você usa o masculino fazendo com que a presença de pessoas do gênero feminino não apareça não se representem você de alguma forma está usando uma ideia de que no plural o masculino prevalece fazendo com que se apague a existência do feminino isso segundo vários especialistas em linguagem significa um reflexo do sexismo na linguagem por isso vários linguistas defendem a adoção e o desenvolvimento da linguagem neutra como uma forma de inibir o sexismo que se reflete na língua portuguesa agora comparar esse debate com o uso da língua do P é de uma forma rasa rasteira é que me deixa indignado me deixa indignado a língua do P é uma brincadeira de criança de começar as palavras usando o P o debate que nós estamos fazendo é um debate linguístico que tem um projeto que propõe a censura nas escolas o deputado se diz liberal e vem aqui apoiar a censura é da corrente liberal que apoiou ao longo dos séculos violência colonização escravidão opressão e ditaduras é liberal dessa cepa que defende a censura e vem usar argumentos tão rasos para justificar o seu pensamento eu quero indicar ao deputado que usou esses argumentos que vai estudar um pouquinho de linguística antes de vir aqui e nos obrigar a ouvir esse tipo de comparação que só pode ser jocosa só pode ser jocosa não é possível que seja sério que um deputado vem aqui e nos obrigue a ouvir esse tipo de argumento querendo desqualificar uma questão que é fundamental um debate que é importante especialmente num país que é recordista em violência de gênero em assassinato de pessoas trans um dos atores que mais faz esse debate são as pessoas que não se consideram binárias que trazem uma questão sobre a sua identidade de gênero e que são pessoas que são assassinadas no nosso país de forma recorde não dá para a gente tratar esse debate da forma jocosa como esse deputado que se diz liberal mas não perde uma oportunidade de defender uma medida ditatorial e autoritária veio aqui fazer deputado da enfermeira Regiane por favor presidente primeiro eu queria explicar né essa questão da gente às vezes falar e tá fechado eu já tive oportunidade de estar falando de tentar falar também e o meu microfone ele é fechado né pela mesa eu acredito né porque quem tá aqui do lado de cá a gente tem essa dificuldade mas vossa excelência é sempre generoso sempre concede a palavra a todos os deputados inclusive conseguindo a votos mesmo já tendo encerrado votações e eu agradeço a vossa excelência essa compreensão de que às vezes a gente tem dificuldade com o próprio wi-fi daqui das nossas residências enfim eu pedi pra falar porque também quero botar expor minha posição em relação a essa questão porque nós estamos debatendo e eu gostei muito da fala do deputado Luiz Paulo quando ele fala que a língua falada ela sofre mudanças sociais e a gente acompanha acompanha isso o tempo todo né agora tem tratar da questão da neutralidade né na neolinguagem ou na neolinguística é porque a sociedade está mudando e essa questão ela também diz respeito a igualdade entre homens e mulheres quantas e quantas vezes a gente já falou pra um público só feminino e a gente usa somente né o termo linguístico pras mulheres independente de as vezes ter homens presentes nós não queremos falar o tempo todo que a gente está falando pra todos e todas né então a gente está utilizando novos novas formas de linguagem que é fundamental pro momento que a gente está vivendo nós queremos essas mudanças a sociedade quer essas mudanças essas mudanças significam maior igualdade entre homens entre mulheres e entre não binários então falar de forma rasa como foi falado aqui que as escolas privadas podem fazer o que quiser e as escolas públicas não isso também dói né dói nos nossos ouvidos escutar esse tipo de coisa porque o que está aqui como ponto de fundo como pano de fundo desse debate é a questão da censura é a questão da discriminação é a questão de utilizar mais uma vez e voltar à tona a discussão de escola sem partido né então nós precisamos ter muita muita clareza do que que esse projeto está proibindo né está proibindo né uma mudança social que é necessária né para esse momento que a gente vive então eu fico por aqui já agradecendo né a sua a sua generosidade de sempre estar nos dando o direito de fala né mesmo tendo as dificuldades que a gente tem de de tratar com com essa nova forma de a gente participar do plenário obrigado deputado masco Alberto a gente se puder me escrever também Dani Monteiro Dani Monteiro tinha pedido também antes do Márcio mas com a palavra deputado Márcio Gualberto estou aqui presidente perdão Márcio ok obrigado ó têmpora ó mores apesar da tentativa de dar um caráter doutoral ao que é puramente ideológico e que não se sustenta e que não se fundamenta cá estou eu para demonstrar aos meus nobres pares que estão aqui na lege ou que estão dentro dos seus gabinetes ou dentro dos seus lares que não há nada de censura como falou um deputado a pouco na verdade quando ele diz que existe uma tentativa de censura ele se enquadra dentro de um contexto que nós chamamos de espiral do silêncio a partir dessas palavras gatilho eles tentam fazer com que aquelas pessoas que se coloquem à disposição para defender o que acreditam fiquem constrangidas de fazê-lo deputado o senhor não está enganando ninguém e portanto apesar de todo o colorido das palavras e eu defendo o direito dele dizer o que ele bem entender parabéns gostei dessa eu defendo o direito mas eu não posso deixar senhor presidente de exercendo o meu direito de me contrapor ao que eu considero falacioso sendo assim passo então para a fundamentação daquilo que eu estou dizendo nessa breve introdução é muito constrangedor e embaraçoso ter que afirmar argumentando que a grama é verde Chesterton um grande escritor inglês ele dizia o seguinte chegará o dia em que nós teremos que provar que a grama é verde e nós estamos vivenciando justamente esses dias a língua culta evidentemente que ela abarca o que não é culto contanto que seja natural onde está a naturalidade de todes meninex que naturalidade é isso isso é uma imposição isso é arbitrário isso é o assassinato da língua portuguesa não tem nada de respeito às diferenças de inclusão Padre Antônio Vieira deve estar se remoendo nesse momento Machado de Assis deve estar se remoendo nesse momento mas continuando mas tem sido tão grande a imposição autoritária do retardo mental que se torna forçosa afirmar e defender o óbvio não há qualquer evidência registrada de que o mero uso corrente da norma padrão da língua portuguesa tenha fomentado comportamentos excludentes e injustamente discriminatórios contra a mulher ou contra pessoas que não se identificam com o próprio sexo me tragam a fundamentação científica hoje em dia tornou-se comum nós ouvirmos muito ciência 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 pois bem tragam a fundamentação científica de que usar a norma padrão a norma culta significa automaticamente excluir pessoas de que o que é isso que estão querendo fazer conosco onde está a sanidade muito pelo contrário o tradicional cumprimento senhoras e senhores até dava dianteira a mulher não é assim que nós percebemos no dia a dia até por uma questão de cavaleirismo quando nós estamos reunidos nós temos a possibilidade de começarmos uma reunião um encontro saudando as pessoas presentes e dizendo boa noite senhoras e senhores onde está a exclusão nessa forma de tratamento se vocês querem defender a ideologia que acreditam ótimo só não sejam intelectualmente desonestos três é óbvio que a língua é um fenômeno vivo que vai mudando com o tempo e as circunstâncias e a gramática costuma incorporar alguma dessas mudanças dinâmicas e orgânicas atenção quando elas são de fato dinâmicas e orgânicas aí então doravante a percepção dessa organicidade e vivacidade a gramática as inclui ou seja quando refletem efetivamente a absorção natural e espontânea que o povo vai fazendo de novas realidades que vão se sedimentando na sua cultura nós não estamos diante disso nós não estamos diante dessa naturalidade nós não estamos diante dessa sedimentação cultural nós estamos diante tão somente de mais uma imposição ideológica e arbitrária e nós não podemos permitir que isso aconteça falemos de respeito falemos de inclusão falemos de amor ao próximo falemos de solidariedade de gentileza de empatia escolha o termo que você quiser para vivenciar no seu dia a dia só não é concebível por uma questão de lógica dizer que alguém que faz uso da língua culta da norma culta da linguagem dos nossos antepassados desse português maravilhoso significará excluir ou discriminar injustamente alguém quatro senhor presidente não é de forma alguma o caso da dita linguagem neutra o tempo é curto para demonstrar tudo isso aqui mas qualquer estudo mais dedicado incluindo as próprias fontes donde se origina a linguagem dita neutra vai revelar sua estreita ligação com os poderes econômicos e políticos mais ditatoriais da história humana o mais alto monopólio capitalista multibilionário representados por fundações como Ford Rockefeller Open Society e outras que se avora o direito de determinar e formatar de cima para baixo a vida e o pensamento dos mais pobres é um desses grandes polos de um poder não representativo não democrático não eleito por ninguém portanto ilegítimo deputado Felipe Peixoto o que eu estou fazendo aqui hoje na Assembleia é tirar as escamas do que está por trás de discursos muito bem preparados habilmente construídos para ludibriar por trás de algumas palavras de ordem se esconde todo um aparato um arcabouço que não é trazido às claras e depois para concluir por favor deputado e depois os obscurantistas somos nós que defendemos o que é correto não somos nós somos chatos mas nós somos verdadeiros para concluir senhor presidente em suma a língua é viva e muda sim diante de novas circunstâncias mas não por encomendas dos poderosos deste mundo para favorecer seu domínio autoritário que instrumentaliza minorias e chantageia com o seu sofrimento antes de morrer eu me confessei com Dom Estevam Tavares Bittencourt famoso teólogo e monge aqui do mosteiro de São Bento e aí o Dom Estevam Bittencourt me disse Márcio no mundo nós temos muitos engenheiros muitos arquitetos muitos matemáticos mas poucos santos e ele me dizia seja santo Márcio porque quando um homem se eleva a humanidade é elevada juntamente com ele mas quando esse homem se rebaixa a humanidade também é rebaixada junto com ele hoje nós precisamos elevar o nível das pessoas e não horizontalizar o nível das pessoas muito obrigado senhor presidente que Deus nos abençoe deputada Dani Monteiro obrigada presidente contribuindo aqui para um debate que eu acredito que está de alguma forma sendo muito rico mas eu queria fazer algumas ponderações o nosso primeiramente o nosso português não é o português de Portugal e isso tem a ver com processos históricos acho que muitos falaram aqui sobre a língua viva e eu queria fazer um adendo sobre a língua viva que produz e reproduz cultura identidade e história então o nosso português não é o de Portugal e muitas palavras hoje em dia tem significado diferente eu não vou falar aqui porque estamos em plenário mas existem palavras para a gente que fazem parte de palavrões e em Portugal é pão francês é churros então essas mudanças tem a ver com processos históricos acontecidos no lugar e produz identidade queria dialogar aqui com a fala da minha querida deputada Mônica Francisco ao citar o rolê então rolê é um termo que os cariocas usam muito os paulistas usam rolê com é com uma outra acentuação isso faz absoluta diferença porque se você chegar numa praça aqui no Rio de Janeiro e falar rolê você será zoado pelas pessoas e ali ó ó o paulista ali vindo ali ó o paulistão por que essa animosidade entre carioca e paulista é presente na identidade brasileira assim tem uma uma as frases né sobre amor e ódio dos cariocas e paulistas se é bolacha se é biscoito são eternas então o rolê e o rolê a priori são as mesmas palavras mas fazem faz diferença a regionalidade faz diferença e a nossa o nosso português não é o português de portugal mais porque ele foi adendado de mais de 300 línguas indígenas e diversas linguagens também africanas então até mesmo o nome da nossa capital carioca vocês não acham que carioca veio do português de portugal né carioca é nitidamente uma palavra de origem indígena então a linguagem ela vai mudando ao longo do tempo porque ela expressa a cultura e a transformação social de um povo então a gente pra aqueles que defendem que a escravidão já acabou e não tem mais nenhuma mazela que a gente passa significa que de lá pra cá várias palavras estão sofrendo mudança pra que a gente consiga efetivamente se livrar desse fantasma da escravização eu vi uma marca de uma empresa de móveis falando que não usará mais no seu catálogo a palavra criado mudo e sim móvel de cabeceira porque criado mudo vem de origem da relação servil escravocrata de um negro que ficava ao lado da cama do seu senhor em silêncio com uma bandeja de água para servi-lo durante a noite caso assim ele precisasse ou seja a palavra criado mudo nada tem a ver atualmente com o que é o móvel de cabeceira e a mudança do uso dessas palavras criado mudo ela precisa ser feita e não sou eu que estou falando quem começou essa campanha foi uma marca uma empresa que vende móveis eu quando estava no meu ensino médio estudei Machado de Assis que tem uma linguagem completamente diferente do que a gente faz hoje quando eu estava acabando o meu ensino médio que eu sou jovem mas já não sou a jovenzinha que acabou agora o ensino médio foi justamente o momento que a gente passou pela reforma ortográfica gente eu estudei mais de 10 anos e eu fui fazer um Enem que eu não tinha certeza se eu estava escrevendo dentro da norma culta porque eu não tive tempo de aprender frente a reforma ortográfica que teve há quase 10 anos atrás que tentou aproximar o português de diversos países não só o português de Portugal português do Brasil e de diversos países africanos então o processo da língua viva ele nos permite inclusive construir identidades e se livrar de mazelas anteriores um outro elemento que eu queria trazer aqui é que hoje na votação desse projeto e na discussão não significa que rejeitar e votar contrário a esse projeto significa que amanhã todas as escolas estão usando todas todos todos não é verdade não é isso que está acontecendo não é verdade que a rede pública está usando a torta e direita e a gente precisa vedar para fazer censura o que está acontecendo é uma movimentação legítima de uma parcela da sociedade que vem se colocando enquanto não inclusa na língua porque se tivermos reunidos quatro deputadas e um deputado a forma de referência a esse será deputado não importa quantas mulheres estiverem na sala se tiver um homem o gênero utilizado é o masculino então a ideia de pensar possibilidades de linguagem que não sejam as marcadas perpassa por muitos lugares perpassa pelo movimento LGBT utilizando todos mas perpassa também por um debate sério que é feito na academia brasileira de simplificação da língua a nossa língua portuguesa justamente por todo esse histórico de adendos e possibilidades de inclusão de milhares de outras linguagens é uma língua muito difícil de aprender muito difícil e a possibilidade de lá na frente todo esse debate que não só nós estamos fazendo aqui nessa casa mas que é feito nas escolas que é feito nas ruas lá na frente a gente possa chegar a um momento onde a gente tem uma simplificação da língua a partir da construção da linguagem neutra isso será todes? não não está dito que será todes lá na Finlândia em 1960 quando aconteceu esse debate eles criaram um novo pronome de neutralidade ou seja isso pode ser resolvido por várias formas o que nós não podemos aqui fazer hoje enquanto casa legislativa é censurar que esse debate aconteça porque é isso que está em jogo aqui a possibilidade da gente seguir debatendo em especial nas escolas mas nas ruas qual é a língua qual é a pactuação de língua e linguagem utilizado pelos brasileiros ou se a gente censura essa possibilidade inviabiliza que lá na frente a gente tem um português que de fato compreenda o seu país a sua regionalidade a sua diversidade a sua cultura e não seja apenas uma normatização que tente encaixar a gente uma linguagem A ou B o nosso Brasil é gigante é rico e a gente merece por toda a história que temos aqui nesse país por toda a diversidade de povos a gente merece uma língua portuguesa viva que esteja em constante transformação e que se livre das mazelas opressoras do passado não não haver para discutir a excelência dispõe de cinco minutos não votarei inclusão de pauta como já havia anunciado deputado Valder Carneiro obrigado senhor presidente eu cheguei atrasado vou falar sobre isso no expediente final porque estava na posse da reitora Luanda de Moraes da UESO mas há tempo de participar desse debate sobretudo depois que nós fomos aqui deputado André Siliano autorizados a expressar o pensamento diferente eu fiquei muito mais tranquilo deputada Renata Souza porque aqui se disse que era possível reconhecer o pensamento diferente então mais tranquilo como se isso fosse necessário quero também lembrar de Fernando Pessoa André que um dia nos ensinou que a nossa pátria é a língua portuguesa e lembrar também deputada Célia Jordão de um linguista e filósofo suíço chamado Ferdinand do Caprício de André de Saussure que nós conhecemos que nos ensinou desde o século XIX final do século XIX que a linguística era muito próxima muito conectada com a semiologia porque a linguagem é um conjunto de códigos e sinais cujo significado cujo sentido varia de acordo com o tempo histórico de acordo com as circunstâncias e especificidades regionais de acordo com aspectos sociais e até políticos portanto tudo que a linguagem não é é um fenômeno natural ela não tem nada de natural ela é histórica ela é social e ela é cultural por isso chama muito a nossa atenção esse debate porque quando o autor deputado Márcio Galberto que discutiu agora há pouco na tribuna o seu projeto de lei deputado Anderson Moraes Márcio Galberto Daniel Librelon o Márcio Galberto fez a discussão no artigo 1º está dito o seguinte é garantido é garantido aos estudantes do estado do Rio de Janeiro o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de educação pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela comunidade dos países de língua portuguesa ora sobre esse artigo primeiro deputada Marta Rocha não há nenhuma discussão isto aliás está garantido isto está em vigor não é necessário que haja uma lei para dizer que os nossos estudantes da educação básica e mesmo da educação superior tem garantia tem direito ao aprendizado ao aperfeiçoamento da língua portuguesa do ponto de vista do vernáculo da norma culta isso já está garantido na verdade o projeto dos autores começa no artigo terceiro a rigor os artigos primeiro e segundo são absolutamente dispensáveis porque já existe já está em funcionamento já ocorre o que eles estão propondo na verdade o projeto a essência do projeto começa no artigo terceiro quando eles começam a então declinar proibições por exemplo o artigo terceiro diz expressamente proibida a denominada linguagem neutra na grade curricular realizando uma expressão que eu convido os autores a modernizar grade curricular o currículo não aprisiona o currículo liberta então portanto na proposta curricular no currículo grade curricular é uma expressão ainda deputada Renata Souza em que os currículos eram arbitrariamente otorgados pelos governos autoritários onde que quero chegar se a linguagem é um fenômeno vivo dinâmico porque é histórico porque é social porque é cultural deputado Gustavo Tutuca a partir daí é preciso levar em conta as variações da língua seja o sentido de uma palavra que pode mudar de acordo com o contexto regional ora no nordeste até hoje se usa o verbo mangá mangá como sinônimo de zoação alguém encarnar em alguém alguém fazer graça com alguém é o verbo mangá isso não é o serviço vai me dar uma parte dessa vez assim que puder é claro que sim deputado Rubem de Bom Tempo não imediatamente imediatamente sou devedor por favor deputado Rubem de Bom Tempo para contribuir nesse debate eu já votei inclusive contra no nosso grupo existe um conflito entre o artigo 1º e o restante da lei fica claro isso o próprio artigo 1º diz que cabem os parâmetros nacionais e a gente está invadindo competência para mim é claro existe um conflito e prevalece o artigo 1º isso daí já é claro eu só queria dar essa contribuição que na minha opinião esse projeto é inconstitucional obrigado deputado Rubem de Bom Tempo e eu avanço deputado André Siciliano lembrando até na linha apontada pelo deputado Rubem de Bom Tempo salto o meu raciocínio para me aproximar do deputado Rubem de Bom Tempo que a constituição deputada Mônica Francisco no seu artigo 206 da Constituição Federal assegura a liberdade de aprender e de ensinar consequentemente é possível garantir que diferentes formas de linguagem devidamente contextualizadas devidamente adaptadas ao projeto político pedagógico da escola a proposta curricular de uma rede de ensino ou o que quer que seja possam ser trabalhadas essas diferentes formas até para que o aluno compreenda as variações linguísticas as variações de sentido as diferentes formas de expressar o mesmo raciocínio numa mesma língua mas com diferentes linguagens vejam a diferença que estou estabelecendo aqui expressar o mesmo raciocínio na mesma língua no caso na língua portuguesa sob diferentes linguagens sob diferentes formas de expressão linguística por isso até mesmo em concursos públicos é importante que o candidato possa demonstrar deputado Eleomar Coelho proficiência proficiência para distinguir o que que é uma forma de expressão linguística sob a norma culta e o que que é uma forma de expressão linguística sob uma variação popular ou regional isso pode ser uma boa questão de concurso público na área de língua portuguesa e por que não? Então na verdade o que se propõe aqui sob a capa de uma ortodoxia em defesa do vernáculo em defesa da norma culta a norma culta defendemos todos nós aliás deputado André Siciliano nosso presidente o parlamento tem uma linguagem própria nós temos vocábulos que só nós usamos que só nós entendemos que fazem parte de uma linguagem muito específica das casas parlamentares isso é assim em todo lugar os contextos institucionais também produzem formas de expressão linguística diferenciadas então o que o projeto pretende o que o projeto pretende é barrar é impedir que outras formas de expressão linguística que levem em conta diversidade de gênero diversidade regional diversas formas de expressão linguística sejam suprimidas sejam suprimidas eu vou dizer para os deputados e deputadas da convivência social que a linguagem também é um fator de socialização é um fator de convivência social é um fator de interação entre as pessoas as pessoas interagem convivem e se socializam por meio da linguagem por isso eu quero aqui dizer que fizemos várias emendas várias emendas no sentido de recuperar a riqueza da língua portuguesa e essa riqueza se manifesta entre outras coisas pela possibilidade de nos expressarmos de forma diversa com estilos diversos com palavras diversas com sentidos diversos às vezes a partir do mesmo vocábulo a partir da mesma palavra portanto faço aqui essa contribuição o debate sobre as emendas a gente vai aprofundar mas eu quero aqui lembrar que o que nos unifica o que nos unifica como lembrou o Fernando Pessoa é a língua portuguesa e a partir daí é o respeito que temos que ter a diversidade de expressão a diversidade de sentido a diversidade de abordagem que cada um cada grupo social cada região cada instituição pode dar a essa mesma língua portuguesa posso discutir dois minutinhos presidente? não discutir não pode não? está conosco aqui o Chiquinho Damil vereador de Paraíba do Sul seja bem vindo acompanhado pelo deputado Eurico deputado Carlos Chiquinho de que? Chiquinho Damil boa tarde Chiquinho Damil Chiquinho Damil presidente eu tenho acompanhado aqui na tarde de hoje esses debates sobre a utilização ou não de uma linguagem neutra né? e eu tenho uma coisa para falar presidente todos por favor se explanaram muito bem falaram muito bem deixa a criança ser criança deixa a criança ser criança a criança tem que decidir o que vai ser lá na frente utiliza uma linguagem normal fica querendo inventar pessoas ficam querendo inventar com pandemia com tudo pessoas ficam querendo inventar uma linguagem completamente louca deixa a criança ser criança a criança tem que brincar a criança tem que ir para o colégio ficar junto dos pais deixa a criança ser criança e para de inventar linguagem que nem as próprias pessoas que inventam conhecem essa linguagem o excelência é profundo conhecedor dessa linguagem eu não conheço eu não conheço então deixa a criança ser criança presidente e vamos bola para frente né? vamos continuar é ou não é? sou a favor do projeto do Márcio Goubert queria é dele o projeto presidente? dele do Anderson Moraes e do Daniel Librelon queria parabenizar o projeto tá? boa tarde presidente se fala deputado Carlos Augusto da língua da convivência dos iguais e tem um poeta e tem um poeta que disse que ele preferia ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo morreu novo né? Raul Seix morreu novo ele né? para discutir presidente já encerrou deputado Carlos? poxa tá bom então eu nem vou eu nem vou votar eu nem vou votar as inclusões eu avisei antes era duas e vinte uma e vinte questão de ordem então presidente tá encerrada a sessão passa-se ao expediente sobre se for sobre esse tema deputado Carlos eu vou 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 ser indelicado com vossa excelência se tivesse dois minutos eu seria imensamente grato sobre esse tema tá encerrado porque eu avisei antes tão quase uma hora tratando desse tema presidente desculpe eu atraso a internet me deu uma derrubada aqui mas entendo agradeço muito obrigado pela atenção e vossa excelência nunca será deselegante comigo tá exercendo a sua prerrogativa obrigado um beijo meu irmão tchau então estamos no expediente final primeiro orador de escrita deputado Luiz Paulo desejo a todos um bom final de semana todas e todos um bom final de semana feriado com tranquilidade paz e com distanciamento social a gente possa presidente só uma dúvida será que no próximo projeto que falar voucher o Luiz Paulo vai implicar para falar da voucher está encerrada vamos ao expediente final boa tarde eu avisei o Taquio Tutuca não vai votar posso silenciar seu presidente está vendo mas Gustavo eu avisei antes meu irmão que eu ia encerrar às 14 horas a sessão é de meio dia às 14 o pessoal ficou só tinha uma pessoa escrita todos quiseram discutir eu avisei antes não vou votar nem inclusão presidente eu 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 vou conceder aqui Carlos Macedo obrigado presidente não vou abusar não não eu quero eu quero eu quero eu quero chamar os trabalhos à ordem aqui no dia de ontem no dia de terça terça-feira nós anunciamos que estaria dando entrada num projeto de lei em relação ao tombamento dos 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 trens do cocovado e ele está na ordem do dia perdão na quinta extraordinária e aí eu fui não querendo não ser mas fui né deputado Carlos Macedo indelicado com vossa excelência eu te amo ro rai ru em guarani eu te amo em guarani eu então é porque o leilão é dia 31 e corre o risco de ser vendido como sucata as composições que estão em bom uso então queria pedir permissão do plenário para chamar os trabalhos à ordem e convocar a deputada Marta Rocha havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a quinta sessão extraordinária do dia 25 de março a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 61ª sessão extraordinária que iniciada às 13 horas encerrou-se às 14 horas e 10 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia da sessão da quinta sessão extraordinária a ordem da quinta sessão extraordinária anuncia em regime de urgência em discussão única o projeto de lei 3919 de 2021 de autoria dos deputados Gustavo Tutu que andré Siciliano que tomba por interesse turístico histórico e cultural os trens de cremeleira cremeleira operado na estrada de ferro do cocovado até 2019 presidente cremeleira 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 é porque está escrito aqui dessa forma dependendo de pareceres das comissões de construção de justiça de cultura de turismo de assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamento para emitir parecer pela comissão de construção de justiça deputado Márcio Pacheco presidente o parecer é pela constitucionalidade e eu pergunto se ele recebeu alguma emenda no sentido de nós pudéssemos pela importância não, não se nós pudéssemos dar então parecer pela constitucionalidade pela comissão de cultura deputado Elio Amar favorável presidente pela comissão de turismo deputada Alana Passos presente presente favorável de Botafogo mas presente comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional meu amigo meu irmão Carlos Bacedo presidente favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco favorável pareceres emitidos em discussão não haveram o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam como estão aprovado vai autógrafo anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 133A de 2019 de autorização do deputado Zeydango Gustavo Tutuca que altera a lei estadual 921 de 11 de novembro de 85 que dispõe sobre a instituição dos atrativos das áreas estaduais de interesse turístico das outras providências parecer as emendas de plenário da comissão de construção e justiça favorável relator deputado Márcio Pacheco pendendo de pareceres das comissões de assuntos municipais desenvolvimento regional de turismo mesa diretor do orçamento as emendas de plenário permite parecer pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo questão de ordem senhor presidente quando puder antes porém questão de ordem deputado Márcio senhor presidente como eu dei parecer favorável às emendas queria solicitar vossa excelência se possível que os trabalhos da ordem para o parecer da construção e justiça ser pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação que as emendas poderiam ser acomodadas no parecer e sairíamos daqui com a lei aprovada se vossa silência se autorizar essa lei 133 tem nove emendas está aberto Samuel o seu som Márcio a informação que me chega é que são nove emendas é que eu dei parecer ontem na CCJ senhor presidente a essas emendas é que ela foi a reunião de ontem mas olha só vamos lá se o projeto está em votação vamos falar das emendas não cabe emenda mais aqui não cabe emenda é que essas emendas foram dados de pareceres ontem na CCJ eu só queria eu só queria em tempo não poderiam ser apresentadas é isso que o senhor está dizendo eu parecer seria para a constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo e no forma final de redação presidência defere o pedido de vossa excelência pela comissão de turismo deputado Alana Passos favorável presidente pela mesa diretora deputado Samuel Malafaia com a CCJ favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação os senhores que aprovam que apareçam como estão aprovados e das inclusões eu vou votar presidente para declarar voto não daqui a pouco o instante por favor a sobremesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 11 21 de 19 deputado Marcelo do seu dino senhores que aprovam eles como estão aprovados requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1273 deputado Marcelo do seu dino senhores que aprovam eles como estão aprovados a sobre a mesa requerimento de inclusão projeto de lei 1783 de 19 deputado Marcelo do seu dino os senhores que aprovam eles como estão aprovados presidente quando for possível por gentileza declaração de voto deputado Tutuca em seguida deputada Lucinha eu queria votar a ordem do dia já que a gente abriu o precedente para votar obrigado vamos votar a ordem do dia faz a declaração aí faz ao final você está ouvindo que eu solicitei você se nem se escutou eu não sei se eu estou com problema no meu áudio não agora sim agora sim é um minuto atrás mas deixa eu encerrar aqui a a ordem do dia eu concedo a palavra pode ser? está encerrada a quinta sessão extraordinária do dia 25 de março havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a sessão ordinária do dia 25 de março a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 62ª sessão extraordinária que iniciada às 14 horas e 12 minutos encerrou-se às 14 horas e 17 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio regime de urgência e discussão única projeto de lei 1821 de 2020 de autoridade da deputada Lucinha que cria o polo cultural histórico turístico gastronômico de Penedo situado no município de Itatiaia pendendo de pareceres das comissões de condição justiça de cultura de turismo de assuntos municipais desenvolvimento regional de economia de comércio e de orçamento para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco antes porém deputado Márcio deputado Márcio deputado Márcio Pacheco eu tenho uma emenda eu vou te mandar uma emenda por fotografia é tranquilo é bom para o projeto aí senhora vossa excelência incorpora ou não e já faz forma final de redação que aí acaba já foi já foi recebi aqui para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco projetos 1821 um minuto só um minuto presidente um segundo qual foi a emenda apresentada com gentileza não posso falar deputada só depois senão a senhora vai ficar brava ah é? já está nesse nível e ele passa de todas as sessões está bom presidente questão de ordem queria pedir com a autoria o projeto do Coutuca é só apoio iniciativa privada e governo está acolhida a emenda incentivará nada demais só iniciativa privada no artigo 2º acolha a emenda modificativa 1 pedindo funcionar com a emenda e pedindo forma final com emendas pedindo forma final de redação a excelência poderia também acatar com sub-emenda porque aí ajustava o texto não sei nem qual é a emenda presidente na verdade já estou dando com emenda posso acrescentar com emendas mas está com sub-emenda vai por mim só incluiu a iniciativa privada está acolhido senhor presidente a forma pode ser a discussão aqui se poderiam ser duas emendas ou como sub-emenda a emenda sem problema pela comissão de cultura deputado Eli Omar favorável presidente pela comissão de turismo deputado Alana Passos favorável presidente assuntos municipais meu amigo Charles Lebral Carlos Macedo favorável presidente pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro no mérito favorável pela comissão de orçamento deputado Marcio favorável a excelência quer falar deputado Luiz é que eu queria que dessa emenda só isso nem a emenda pediu deputado Marcio Pacheco poder executivo estadual com ações independentes e ou através de convênio com o poder público poder executivo municipal ou com a iniciativa privada incentivará a promoção do local visando iniciativa privada ok Luiz entendi quero aprovar o projeto com os pareceres emitidos em discussão não haveram o que queira discutir a presidência prejudica a emenda do novo e vota conforme a final de redação que a presidência defere projeto de lei 1821 de 20 senhores que aprovam nesse como estão aprovados anuncio regime de urgência em discussão única projeto de lei 3831 de 2021 de autoria deputado Rodrigo Amorim que garante prioridade de vacinação do covid-19 aos genitores tutores cuidadores técnicos de enfermagem enfermeiros que auxiliem nos cuidados e bem-estar da pessoa com deficiência intelectual na forma que menciona no nome do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de orçamento e orçamento pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco o parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo comissão de saúde deputada Marta parecer favorável acompanhando o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir cerrada a discussão presente proposta recebeu 12 emendas incluídos na ordem do dia de acordo com o pará primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária primeira discussão projeto de lei 1555 de 19 de autoria da deputada enfermeira Regiane que dispõe sobre o programa de atendimento integral à saúde da pessoa surda nas unidades saúde pública e privada no âmbito do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça da pessoa com deficiência da comissão de saúde defesa dos direitos da mulher economia e orçamento permiti parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Bacheco presidente o parecer seria pela prejudicabilidade da lei 3601 de 11 de julho de 2001 mas eu queria pedir a vossa excelência para remeter a CCJ decidimos em colegiado presidência defere pedir a vossa excelência e anunciando que há 11 emendas e vão valer se der o segmento na CCJ nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrada antes perdão declaração de voto está presente questão de ordem presidente eu está encerrada a ordem do dia com a palavra o deputado Tutuca Gustavo para declaração voto seguida o deputado Rubens eu queria declarar voto declaração de voto então declaração de voto tem precedência deputado Tutuca Lucinha Zeidã e Rubens vamos Tutuca senhor presidente para declarar o voto favorável ao nosso projeto de lei 3919 de 2021 que tomba por interesse turístico histórico e cultural os trens da cremalheira operados na estrada de ferro do Corcovada até 2019 quero fazer um agradecimento muito especial a vossa excelência pelo carinho primeiro de aceitar com autoria nesse projeto o presidente André Siciliano de dar celeridade a esse processo lembrando que a gente tinha e eu vou explicar depois o porquê do Tinha agendado para o dia 31 de março o leilão desses desses trens do Corcovado que operaram na linha de trem do Corcovado que tem um grande interesse histórico e turístico para o nosso estado e a nossa preocupação presidente quando nós conversamos é que esses esses trens após o leilão fossem destinados para sucata com esse tombamento aprovado aqui na casa que eu também já conversei com o governador Cláudio Castro será sancionado ainda no dia de hoje nós protegemos esse patrimônio importante da história do nosso estado do Rio de Janeiro salvamos um patrimônio de interesse turístico do estado presidente e eu quero anunciar aqui também já em primeira mão acabou de me ligar agora o deputado federal Otávio Leite me dando a notícia que observando a nossa movimentação e depois de um ofício quem veio ainda como secretário estadual de turismo ao presidente do ICMBio acabou de me dar notícia do cancelamento do leilão do dia 31 de março dos trens do Corcovado então é uma grande vitória e esses trens agora serão doados ao estado do Rio de Janeiro e nós retornando para a secretaria de turismo do estado vamos conversar com os municípios e identificar qual o melhor uso para interesse turístico desses trens então presidente uma vitória muito importante aqui hoje no parlamento quero agradecer aos colegas que aprovaram esse projeto de tombamento agradecer vossa excelência por ter chamado os trabalhos a ordem e colocado o projeto em votação e agradecer a sensibilidade também do presidente do ICMBio que cancelou o leilão previsto para o dia 31 de março muito importante essa vitória viva aí os trens do Corcovado viva o turismo do estado do Rio de Janeiro e eu quero também declarar o meu voto favorável a um projeto meu da deputada Zeidã que regulamenta aqui os municípios de interesse turístico dessa casa deputada obrigado pelo prazer de ser coautoria e para finalizar eu queria pedir à mesa que a coautoria no projeto de lei número 1821 da autoria da deputada Lucinha que cria o polo cultural histórico turístico e gastronômico de Penedo no município de Itatiaia muito obrigado presidente o senhor dá uma parte deputado eu estou declarando voto deputado não sei se eu posso dar parte autorizado autorizo só quero pedir ao senhor como deputado já que o senhor vai retornar à Secretaria de Turismo que deixe muito claro que durante esses dez dias a começar de amanhã ninguém está incentivando o turismo porque essa notícia publicada no Diário Oficial repercutiu muito mal foi recolhida mas repercutiu mal até o Parlamento Fluminense através de alguns parlamentares fez uma nota técnica sobre o assunto obrigado pela parte só para esclarecer deputado o que aconteceu foi uma falha de diagramação do Diário Oficial do Estado onde apareceu um anúncio que incentivava o turismo nesse momento onde nós estamos pedindo a prudência que as pessoas possam se deslocar com prudência ficar em casa são dez dias que nós teremos para ampliar o combate ao coronavírus então foi uma falha de diagramação do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro que foi corrigida de pronto já que o Diário Oficial é digital uma falha de diagramação quando da edição daquele Diário Oficial do dia de ontem uma parte também deputado Tutuca é possível presidente é o tempo dele já tinha esgotado Veidão pede para declarar o voto deputado é declaração de voto já tinha alguns inscritos para declaração de voto e aí eu vou me colocar aqui também tá para declaração de voto quer o próximo para declaração de voto já vi sou eu deputada Lucinha eu queria agradecer a todos os meus pares pela aprovação do projeto que eu apresentei no projeto importante 2020 que criei um polo turístico gastronômico cultural histórico de Penedo que é um bairro dentro do município de Itatiaia e que precisa de ordenamento urbano precisa de preservação do patrimônio histórico que é um projeto muito importante queria agradecer a todos vamos fazer ordenamento urbano daquela área e a questão do transporte daquela região vamos tentar reduzir a questão do saneamento básico daquele município já que é um polo gastronômico temos que preservar a questão do meio ambiente tem que ter uma estação de tratamento de esgoto para dar mais dignidade à população que visita aquele município e a todos aqueles que moram ali naquela região de Penedo queria agradecer a todos os deputados que votaram e ao mesmo tempo abrir a coautoria para o deputado Rubi de Bom Tempo e outros deputados que querem também ser o autor dessa iniciativa que hoje nós aprovamos aqui no PENAL Obrigada deputada Lucinha é o próximo para a declaração de voto o deputado Luiz Paulo eu estou entrista não sou o próximo não eu só estou pedindo com a autoria porque a deputada Lucinha não me botou nesse projeto dela até eu fiquei até muito triste que a minha família materna toda se deriva do belo que é hoje Tatiá e ela me disse mas como ela concedeu agora com a autoria eu quero você é meu mestre é claro que eu quero com a autoria concedido com a autoria pela autora a próxima para a declaração de voto é a deputada Zaidan que havia pedido e passamos o Rubi de Bom Tempo também pediu com a autoria do projeto não é isso Rubi? Rubi de Bom Tempo com a autoria do projeto também da Lucinha e eu gostaria de solicitar também deputada Lucinha porque é uma região que eu amo muito e o projeto é muito meritórico vai valorizar muito aquela área e também gostaria de pedir a coautoria se vossa excelência permitisse a coautoria de todos deputada Zaidan também quero pedir coautoria com a palavra deputada Zaidan para a declaração de voto eu só quero confirmar presidente se o som do meu áudio está audível está bem está bem está bem ouvindo perfeito gostaria também de solicitar a deputada Lucinha com a autoria nesse projeto ontem e hoje aprovamos alguns projetos de lei de minha autoria em relação a questão turística no estado e por coincidência tivemos ontem esse escândalo que o deputado Luiz Paulo bem colocou para o nosso excelentíssimo deputado Tutuca nosso parceiro nosso companheiro aqui na casa em relação a propaganda do feriadão referente a um incentivo ao turismo no estado esse não é um momento para se disputir incentivo turístico mas o turismo no estado do Rio de Janeiro tem sido uma discussão bem calorosa a gente tem tido uma discussão bem calorosa com os guias turísticos há uns anos e nós conseguimos aprovar nessa casa o auxílio emergencial para os nossos guias turísticos então eu quero parabenizar a deputada Lucinha ontem teve também um outro projeto sobre a festa do tomate que eu também gostaria de pedir com a autoria peço com a autoria deputada a quem eu admiro muito o trabalho do deputado Lucinha e dizer que esse projeto que nós aprovamos hoje além de eu agradecer quero agradecer ao apoio e às emendas que foram colocadas pelos nossos deputados que eu e o deputado Tutuca discutimos bem fizemos audiência para regulamentar aquela lei de incentivo turístico de cidade de interesse turístico então na casa existia a lei nós aprovamos vários desde o meu primeiro mandato aprovamos várias cidades aqui que se tornaram cidades de incentivo turístico de interesse turístico mas nós não havia não havia uma regulamentação no estado nós fizemos isso hoje então eu quero agradecer pelo apoio e dizer que o turismo precisa ser olhado com cuidado nós tivemos um incentivo muito grande pelo governo federal no governo do presidente Lula em que nas nossas favelas e hoje tivemos aqui a implementação da comissão de favelas da qual eu participo nas nossas favelas nós tivemos o turismo do exterior com o europeu para fora para o turismo internacional visitando e priorizando as visitas nas comunidades nas favelas do Rio de Janeiro com o incentivo de formação de pousadas restaurantes com visitas gastronômicas então isso é gerar emprego isso é ajudar também o estado na sua na sua realidade caótica que vive hoje nessa questão do trabalho e de renda então muito obrigada meu voto favorável e fico feliz de ser coautora junto com a deputada Lucinha desse projeto e com o deputado Tutuca e outra coisa é uma parte que eu pedi ao deputado Tutuca também além dessa atenção ao feriadão como o leilão foi cancelado eu gostaria e vou fazer o pedido que há anos eu já peço sobre os trens dos bondinhos de Santa Tereza vou pedir agora sobre os trens do Corcovado que é para o município de Maricá o município de Maricá tem um projeto lindo projeto de trem turístico em várias partes da região do município e aí fica a minha solicitação ao estado e vou protocolar esse pedido muito obrigada nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental presidente eu gostaria de me inscrever no expediente final e a deputada Lucinha também né Rubens Montempo deputada Lucinha inscritos cara presidente senhoras deputadas e senhores deputados vou tratar aqui daquilo deputada Lucinha que no expediente na sessão ordinária eu tinha pedido pela ordem hoje 25 de março de 2021 é a última sessão do mês de março a partir de amanhã começa-se a acontecer começa a acontecer o primeiro feriado um total um total um total de 5 feriados e 10 dias e 10 dias definidos de distanciamento social para minimizar a transmissão do vírus da covid-19 que já está atingindo a 1,23 isto é para cada 100 pessoas contaminadas elas contaminam outras 123 e indicador em ascensão e serão esses 10 dias que terminará em 4 de março no meio do ano passado estou falando em agosto de 2020 o governo do estado por contradições internas retirou o contrato da empresa que lançava nos contra-cheques dos servidores públicos os valores a descontar dos empréstimos consignados evidentemente abatidos em folha agosto de 2020 deputado Rubens Bom Tempo e nós temos desde o ano passado por sucessivas meses pleiteado em nome dos funcionários públicos que voltem o direito que eles têm por lei a acessarem os empréstimos consignados completando nove meses deputado Rubens Bom Tempo estou falando do senhor porque o senhor é médico com nove meses nasci eu e a maioria da humanidade a maioria porque tem algumas que nascem com sete meses são mais precoces como é o caso da deputada Lucinha ela é tão agitada que nasceu antes do tempo mas em geral nove meses diversos pronunciamentos em plenário telefonemas executivo todas as formas de pressão fizemos até pedir por ofício ajuda a defensoria pública e hoje fizemos essa questão de ordem porque em audiência pública 15 dias atrás afirmou o secretário da casa civil que ainda no mês de março ele seria reimplantado e estava escolhendo uma nova empresa para fazer esse serviço como quando o mês de março virar nós não estaríamos mais aqui eu me achei no dever de fazer ainda em março essa última cobrança não é nenhuma justificativa possível deputado Luiz Paulo para uma demora dessa desculpa interromper como a sessão vai terminar às 15 eu diria que os inscritos eu estou pedindo uma parte democrática de todos falasse menos de 10 minutos para que os demais conseguissem utilizar o expediente obrigado deputado eu até vou fazer isso deputado seria presidente só queria lembrar que a sessão de terça-feira que era para acabar às 15 horas acabou às 19 mas eu vou concluir então essa é uma demanda urgente dos servidores públicos nesta pandemia visto que para muitos essa é uma fonte de renda suplementar para sustento da sua família então chega de esperar vamos o governo tem que cumprir o que manda a lei principalmente da pandemia e para concluir senhora presidente eu estou assustadíssimo assustadíssimo perplexo deputado 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 da Dani Monteiro deputado 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 da Lucinha que vivem muito a realidade social do nosso estado com o nível de população de rua com o nível de pobreza de miséria de fome que se abate sobre os mais pobres que estão ficando sem teto porque não tem mais nenhuma fonte de renda a Assembleia Direitiva comemorou efusivamente um brilhante projeto do deputado André Siriano, que todos nós nos tornamos coautores, que foi o projeto do Recupera Rio, de auxílio emergencial para os mais necessitados, para os abaixos da linha de miséria, que ganham de renda menos de R$ 178,00 por mês, isto é, R$ 3,00 por dia. E até agora, nada. Quando fiz a questão de ordem, o presidente informou que o executivo vai regulamentar e publicar amanhã. Amanhã já é feriado. Não sei em que diário oficial isso sairá. Pode ser que saia lá no diário oficial de 5 de março. e que esse dinheiro começaria a ser entregue em 12 de abril. 12 de abril. Já teríamos 12 dias de abril pela frente. Estaremos no auge dos auges dessa pandemia. Então, eu queria pedir sensibilidade ao governador, sensibilidade social. Não tem nada mais emergente para o Estado do que fazer isso. Nada é mais emergente. Uma vez eu ouvi da senhora Ruth Cardoso, deputada Mônica Francisco, que já faleceu, que a burocracia estatal era tão grande que às vezes seria melhor pegar um helicóptero, qualquer meio de transporte aéreo, barato, e jogar o dinheiro nas comunidades carentes do alto. De tanta burocracia que se faz impedindo que o dinheiro chegue no bolso do mais necessitado. Terminando, senhora presidente. É só para pedir ao governador sensibilidade social. Pega esse secretário todo, bota todo mundo para trabalhar. Diz, olha, quero isso segunda-feira acontecendo em banco final. Muito obrigado. Obrigada, deputado Luiz Paulo. O próximo orador escrito é o nobre deputado Eleomar Coelho. Aí eu quero solicitar a vossa excelência também que se pudesse fazer um discurso em menos de 10 minutos para que os demais consigam fazer uso também do expediente. Obrigada, nobre deputado. Eu faço, presidente. Eu faço discurso. Se você quiser, em 5 minutos, em 10, 15, 20, 30. Vai depender de você. É para fazer em 5, está batido o martelo. Bom, eu quero exatamente começar dizendo, não é? Nobre presidente dos trabalhos deste expediente, final da sessão de hoje, deputada Tia Ju, senhoras deputadas, deputadas presentes, senhores deputados, presentes, funcionários, servidores, imprensa, aqueles que nos assistem pela TV ALEG, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. É claro, teve um debate hoje na Assembleia Legislativa muito importante que eu queria participar, inclusive eu queria, no expediente final, porque tem um tempo mais alargado, exatamente, tratar deste assunto. mas isso aí eu vou deixar, porque não vai faltar oportunidade para a gente discutir, entendeu? Essa questão da nossa língua, a evolução dela, o que significa, porque, entendeu? Como que ela começou a ser deformada desde 1500, entendeu? Com a chegada dos jesuítas, quer dizer, no tratamento das suas relações com os nossos indígenas, com o povo indígena, desfigurando culturalmente todo um modo de vida. Eu queria falar sobre isso, isso aí a gente tem que discorrer tempo, porque aí a gente, falar nisso aí, a gente tem que pegar a condição colonial nossa, quando começou exatamente os textos de informação, que deram origem à nossa literatura, entendeu? Passando aí pelo barroco, passando pela arcádia, passando pelo romantismo, passando, olha, é muita coisa para se falar. Então, isso aí eu vou deixar para outra oportunidade, porque muita gente aí não está entendendo como que a coisa acontece. É isso daí. Evolução é o tempo todo, o tempo todo. a dinâmica está presente nas nossas vidas o tempo todo. E é claro que a língua, que significa exatamente, a língua significa identidade, significa liberdade, sentida e conquistada pelo povo no dia a dia, milímetro a milímetro. Entendeu? Mas, eu queria me focar, mas, também, não vai ter muito tempo, essa questão abordada pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha sobre a população em situação de rua. Quer dizer, isto daí é porque os nossos governantes sempre foram desleixados, mas desleixados mesmo, entendeu? Desleixados mesmo em relação a isso daí. olha, quando eu assumi, há muitos anos atrás, mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, discutindo a política urbana, eu já entrava nesta discussão, nesta preocupação sobre a população em situação de rua. Naquela época, faz 30 anos, faz 30 anos, e nunca se tomou providências. o que acontece é o seguinte, a gente discute os problemas, identifica os problemas, faz propostas para a superação desses problemas, que deveriam ter sido acolhidas pelo Executivo, mas todos eles fazem ouvido de mercador. Ninguém está sabendo e nem está tendo noção do tamanho que vai ser o problema social quando passar essa pandemia. Quando passar essa pandemia, o mundo é outro totalmente diferente, vai ser diferente. Os modos de vida vão ser totalmente diferentes. E no nosso país, que tem um presidente que não tem a menor preocupação com o seu povo, as dimensões se tornam muito maiores. Há uma potencialização da problemática social que existirá após a passagem deste infeliz coronavírus. É isso daí. Então, é preciso que estejamos atentos. Hoje, por conta... É claro, quem viu ontem o tal do Zé RJ, TV da Vida, mostrando a população em situação de rua em Copacabana, mostrando e entrevistando pessoas que, pela primeira vez, estão morando nas ruas. Pela primeira vez. inclusive a gente... Mas a gente sempre prevê um discurso mostrando para o governo do estado do Rio de Janeiro não é de hoje. A continuidade... Eu sempre falei seis horas na tarde é só dar uma volta no centro da cidade do Rio de Janeiro e observe o que existe debaixo das suas marquises. O que existe debaixo das suas marquises? populações, famílias, famílias, exatamente lá, se acomodando exatamente para passar a noite. Então, isto é um negócio muito sério e vou concluir, presidente, dizendo, não é de hoje que se fala desta situação e não é de hoje que os nossos governantes sempre fecharam os olhos, nunca quiseram assumir o encaminhamento do que seria necessário para solucionar esse problema que é uma chaga que transforma a nossa cidade numa verdadeira tragédia social. Muito obrigado, eram minhas considerações por hoje, pretendo desenvolver isso quando a gente voltar a ter normalmente funcionando a Assembleia Legislativa. Obrigada, deputado. Próximo orador escrito é a nova deputada Alana Passos. Minha liderança maior. Não se encontrando, presidente, próximo orador escrito é a nova deputada Dani Monteiro. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Minha liderança maior. E não é que o Elieomar acertou? Salve, salve. Vamos lá, galera. Queria trazer aqui um tema que eu acho que é bastante pertinente e passa muito por esse momento que a gente está vivendo da pandemia. A gente teve na Secretaria de Estado um retorno das aulas logo no início de março, um retorno muito tumultuado que a partir inclusive desses periadões agora colocados não se sabe exatamente em que patamar está, mas isso, a abertura da possibilidade da rede estadual como um todo desencadeou diversos municípios que por si abriram suas próprias redes municipais. Eu queria trazer aqui informações sobre a rede de Caxias, porque a partir do dia 8 de março foi retomada as aulas presenciais na cidade de Duque de Caxias a partir de um decreto do prefeito Washington Reis e esse decreto ele desconsiderou nessa retomada das aulas todos os protocolos estabelecidos não apenas pelo CEP, o Sindicato dos Profissionais de Educação, mas também pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Defesa Civil. Esses protocolos não estão sendo cumpridos na rede municipal de Caxias. Esses protocolos determinam a higienização e condições sanitárias da escola como um todo, o espaço, avalia o espaço das salas de aulas e avalia a adequação em relação à ventilação, iluminação, aberturas na sala, avalia também o intervalo entre as trocas de turno, a alternância na presença das turmas na escola, garantia de material remoto para aqueles estudantes que estiverem em casa. Afinal, mesmo com a volta presencial, a partir do rodízio, você continua tendo a necessidade de produzir, sim, material para o ensino remoto. Então, o que deveria ser a observância dessas condições de salas de aula para o retorno presencial não está sendo cumprido. Nosso mandato abriu uma plataforma de fiscalização popular que é o de olho na escola. Através dessa plataforma, você pode nos indicar e dizer como está a situação da sua escola e se ela está cumprindo as medidas sanitárias. O que a gente também, a partir dessa plataforma, não só recolhe essas denúncias vindas da sociedade civil, mas também faz uma escuta ativa. Ou seja, a partir da construção dessa plataforma, a gente vem visitando escolas públicas, tanto da rede estadual quanto escolas das redes municipais. E a nossa equipe visitou algumas escolas da rede estadual de Caxias e constatou exatamente a impossibilidade do retorno presencial e mesmo tendo retornado a não observância do que seriam as normatizações sanitárias para a não disseminação e controle da pandemia do coronavírus. Eu acho que não é o momento que um gestor público pode se furtar a possibilidade de ser negacionista. Diretamente hoje, o que acontece nas escolas, elas vão reverberar no controle do contágio da pandemia. Eu entendo muito uma contradição inerente da dificuldade de diversos pais de ter um local para que seus filhos fiquem durante o seu período de trabalho. E muitos pais trabalham em serviços essenciais ou trabalham em empresas que não necessariamente são serviços essenciais, mas que a gente sabe que a partir da rede privada, do empresariado, esse controle do que é essencial ou não está muito mais debilitado. Então, há essa contradição, mas para isso, o retorno das escolas não deve ser considerado a solução, porque é um caminho mais fácil para lidar com esse problema, mas é também mais fácil de a gente espalhar o vírus. Uma pesquisa da Universidade de Granada constatou que uma criança ou um adolescente, após dois dias na escola, ele troca pelo menos 802 contatos. Então, o que foi constatado também na rede do Amazonas, na rede pública de ensino, lá em Manaus e também aqui na cidade de São Paulo, no Sudeste, foi que ao retornar, de fato, só aumentou a disseminação. Em pouco mais de uma semana, não só diversos profissionais de educação, mas até mesmo responsáveis de crianças foram constatados com o vírus do coronavírus. Então, não adianta, como diz no ditado popular, a gente cobrir um santo para descobrir o outro, porque não adianta o retorno das aulas pensando resolver, sanar a contradição do trabalho que os pais necessariamente precisam fazer, mas a gente acaba tendo, na verdade, uma situação onde a gente aumenta a pandemia e aumenta o processo de restrições e o tempo de isolamento que a gente precisa perpetuar. o que está acontecendo na rede pública de ensino de Duque de Caxias é um projeto de morte vinculado ao presidente da República que debocha e faz pouco caso da pandemia. Então, acho que hoje é muito importante reafirmar que os professores de Duque de Caxias não só estão sendo obrigados a esse retorno, como tiveram seus contra-cheques de fevereiro, a partir de uma greve pela vida legal feita pelo sindicato, veio com um desconto de 50% do vencimento, ou seja, um desconto ilegal que não deveria acontecer numa greve que aconteceu no momento mais oportuno possível, porque não era só uma greve sobre salário e o salário obviamente está aí há cinco anos defasado, não era uma greve apenas sobre as condições das escolas que estão precarizadas, mas era uma greve pela vida. O retorno das aulas hoje ou a decretação das aulas como serviço essencial necessariamente empurra a nossa sociedade como um todo para uma incidência muito maior da pandemia e consequentemente o aumento dos casos e também o aumento dos óbitos. Defendemos a vida e defendemos também a garantia legal do trabalhador poder fazer greve e não ser descontado. Defendemos o direito dos profissionais de Duque de Caxias poderem defender não apenas a vida sua, das suas famílias, mas de todas as famílias que dependem da educação pública no nosso estado e na cidade de Duque de Caxias. A greve pela vida foi um mecanismo legal e o desconto de 50%, o prefeito Washington Reis, é ilegal, é imoral e é crueldade contra os profissionais de educação de Duque de Caxias. Muito obrigada a presidenta Tia Ju, sempre lembrando e rememorando que essa cadeira lhe cai muito bem. Obrigada, deputada Dani. Tia Ju, eu me escrevi. Sim, por isso que eu dividi o tempo, a gente vai estender aqui mais uns minutinhos para que todos que se inscreveram possam falar. Próximo deputado é o nobre próximo inscrito é o nobre deputado Felipe Peixoto, não se fazendo presente, o próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro, Vossa Excelência dispõe de cinco minutos aqui democraticamente eleito. O Bom Tempo não vai falar não, deputado Bom Tempo? Deputada Tia Ju, que preside esse expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, deputada Dani Monteiro, queria lhe pedir um minutinho de atenção que eu gostaria de comentar um pouco esse tema trazido por Vossa Excelência como oradora agora antes que eu assumisse a tribuna, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerja e nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Deputada Tia Ju, estamos aqui com esses balões alusivos à campanha promovida pela Unale, a União Nacional das Assembleias Legislativas, uma campanha sobre a epilepsia e sobre a importância das pessoas que manifestam essa doença poderem viver com dignidade sem serem vítimas de preconceito, de discriminação. Portanto, uma saudação a essa campanha que Vossa Excelência como representante da Alerja na Unale nos traz aqui, faça aqui o devido registro. Estamos também com a nossa fitinha roxa, balão roxo, em homenagem, em apoio a essa campanha importante sobre a epilepsia e o combate ao preconceito contra as pessoas que enfrentam essa doença. Deputado, a casa também, o nosso presidente autorizou, ela está com a cor roxa na fachada. Está iluminada. Muito bem, é um belo gesto. Eu queria desenvolver rapidamente dois temas, mas antes quero comentar e me associar à deputada Dani Monteiro na manifestação que fez agora há pouco, que eu também tenho recebido várias manifestações de colegas profissionais da educação da rede municipal de Duque de Caxias a respeito desse tratamento que vem sendo dado pela prefeitura de Duque de Caxias, pelo prefeito Washington Reis em relação aos profissionais da educação. Quero subscrever o seu pronunciamento, deputado Dani Monteiro, não vou repeti-lo, mas sugerir aqui que nós possamos procurar o deputado Rosenberg Reis. Eu sei que a gente é importante separar as coisas, o Rosenberg não é prefeito, ele é deputado, mas evidentemente que tem uma grande influência tendo em vista que o prefeito é seu irmão. O deputado Rosenberg Reis é um deputado aqui na casa de diálogo, então eu queria propor como um dos encaminhamentos possíveis é que a gente procurasse o deputado Rosenberg Reis e quem sabe construir uma mediação e fazer com que cessem essas atitudes, essas ações duras e ilegais, como disse V. Exª, que a Prefeitura de Duque de Caxias vem desferindo contra os profissionais da educação daquela rede municipal. Portanto, cumprimento V. Exª por trazer o tema à baila, me associa ao seu pronunciamento e sugiro que façamos esse encaminhamento, quem sabe a gente possa conseguir encontrar um caminho para solucionar e superar essa grave dificuldade que afeta profissionais da educação da valorosa e histórica rede municipal de educação do município de Duque de Caxias. Isso dito, deputada Tia Ju, eu me atrasei hoje na sessão plenária, deputado Rubens Bontempo, porque fiz questão de participar, mesmo sem ter tido direito à fala, mas fiz questão de participar, não fui lá para falar, eu fui lá para manifestar o meu reconhecimento, o meu apoio, a posse da nova reitora da UESO, a professora Luanda Moraes e do novo vice-reitor da UESO, professor Dario Nepomuceno, que assumiram hoje formalmente os seus mandatos de quatro anos, quadriênio 2021-2025, no Salão Nobre do Palácio Guanabara, em solenidade presidida pelo governador interino Cláudio Castro. Quero aqui dizer que considero considero que é um simbolismo importante, que merece ser valorizado, qual seja o Palácio Guanabara abrir o seu Salão Nobre para dar posse à reitoria da UESO, não quero desconsiderar esse gesto simbólico importante, mas é claro que todos nós preferiríamos que a posse pudesse ter acontecido com ampla participação da comunidade acadêmica da UESO, uma grande atividade solene e festiva ao mesmo tempo, reafirmando a autonomia universitária e reafirmando a força, a competência acadêmica e a resiliência dessa instituição universitária estadual da Zona Oeste, sediada em Campo Grande, que desde que nasceu no ano de 2005, enfrenta duras dificuldades que eu vou aqui pontuar. Portanto, fazer aqui o registro da posse da Luanda e do Dario, agradecer muito a trajetória da professora Maria Cristina Assis, que deixou o mandato de reitora e fez um trabalho espetacular, de muita dedicação, de muita entrega. Hoje se disse na solenidade, a professora Maria Cristina respira o ESO e ao ESO, deputada Renata, que conhece bem, ao ESO, provavelmente, deputada Lucinha, nossa referência na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, ao ESO é provavelmente a única instituição universitária que não tem um campus, não tem uma sede própria. Houve avanços importantes no último período, as comissões de ciência e tecnologia e de educação vêm trabalhando muito há alguns anos, não é de agora, e o deputado André Siciliano, presidente da casa, firmou um compromisso que está sendo encaminhado para que se possa garantir a sede da UESO nas dependências, nas antigas dependências, deputada Lucinha, das faculdades, da faculdade Moacir Bastos, do Centro Universitário Moacir Bastos, que vossa excelência conhece muito bem, faculdade que fechou e é uma localização muito boa, próximo da estação de trem de Campo Grande, já é um campus universitário, embora fechado, vai depender de obras, mas eu quero dizer que é uma das demandas principais da UESO. Ao mesmo tempo, a carreira, a carreira dos professores e professoras da UESO, porque eles não têm, eles têm uma carreira fixada em lei, mas não acontece, eles fazem concurso para professora de junto com o doutorado, passam 5, 10, alguns já têm 12, 13 anos e não são promovidos, não podem avançar na sua carreira, então a carreira existe por lei, mas ela não acontece, é a letra morta da lei. Em 2016, nós conseguimos fixar aquilo alerje por lei, critérios objetivos para que o Conselho Universitário da UESO definisse a progressão dos seus professores, isso foi aprovado, o então governador vetou, nós derrubamos o veto, mas ainda não aconteceu, é muito importante que os professores e professoras tenham carreira respeitada na forma da lei na UESO. Ao mesmo tempo, não dá para entender, eu que sou professor universitário, tenho uma carreira universitária na Universidade Federal Fluminense, não dá para entender uma universidade onde não existe o quadro de pessoal técnico-administrativo, ou seja, os professores ali, Tia Ju, são professores, mas são também secretários, mas são também auxiliares administrativos, mas são também, ou seja, não é que o professor não possa cumprir o papel administrativo, não é isso, mas essas funções devem ser cumpridas por outros profissionais, com a sua especificidade, então, é muito importante que se complete a estruturação da UESO, garantindo não apenas um corpo docente, não apenas um corpo de técnicos laboratoriais que existe, mas um corpo também de servidores de apoio, de auxílio na área administrativa, porque não dá para o professor ser o coordenador do curso e ser o secretário do curso, não dá para ser o reitor e ser o secretário da reitoria, não dá para ser o pró-reitor e o secretário da pró-reitoria, isso não existe em universidade nenhuma do mundo. E por último, e por último, em relação à UESO, a questão da sua transformação em universidade, ela por enquanto é um centro universitário, mas precisa, já reúne as condições acadêmicas para se transformar em uma universidade, precisa resolver duas coisas para que o Conselho Estadual de Educação reconheça a UESO como universidade, a questão da sede e a questão da carreira docente, por isso estamos aqui repercutindo essa posse, repercutindo o fato de que também eu não quero deixar passar barato isso, Renata, porque tem um simbolismo, uma reitora negra e um vice-reitor, uma reitora negra e um vice-reitor negro, isso não é trivial, sobretudo no ambiente acadêmico, científico, universitário, que ainda é, dada a sociedade brasileira tão excludente, tão desigual, ainda é um ambiente muito elitizado, portanto, ainda tem esse simbolismo e sobretudo o fato de ser uma universidade da Zona Oeste, sediada em Campo Grande, e aí eu quero lembrar a densidade demográfica da Zona Oeste de Campo Grande, a densidade econômica, como esse bairro e essa região da cidade contribuem com o ICMS e com o ISS para os cofres públicos, a densidade histórica, a Zona Oeste tem uma contribuição histórica relevantíssima para a cidade do Rio de Janeiro, então faço aqui esse pronunciamento de maneira muito apaixonada, saudando a posse da Luanda e do professor Dario. E aí, deputada Tia Ju, em 30 segundos antes de descer da tribuna, o deputado Luiz Paulo mencionou ainda na ordem do dia a nota que nós assinamos ontem, um grupo, acho que de 13 deputados e deputadas, manifestando surpresa e indignação com essa propaganda veiculada pelo Estado do Rio de Janeiro, estimulando o turismo nesse período de restrições. O deputado Gustavo Tutuca, que é dublê de secretário de turismo, vai retomar a secretária de turismo, deu a explicação aqui, nós confiamos na sua explicação, não estou duvidando da palavra dele, ele disse que houve um erro de diagramação, um erro horroroso nesse período, porque é um erro desses inaceitáveis, porque na verdade o que a gente votou aqui não pode ser entendido como uma senha, como nós dizemos na nota, como uma senha para as pessoas curtirem a vida, é o contrário, é uma senha para que as pessoas protejam o máximo possível suas vidas e a vida de seus próximos, porque a situação é muito grave, portanto, fazer aqui esse registro e sempre lembrar, eu nunca concordei, quero que quem me ouve, quem me acompanha, tenha esse registro, eu nunca concordei que esse tempo fosse chamado de feriado, é um erro, eu falei o tempo todo aqui, mas não consegui fazer com que isso prevalecesse, é um erro chamado de feriado, seja pela questão trabalhista, mas mais importante do que isso, seja pela mensagem dúbia, pela mensagem, enfim, controvertida, que essa ideia de feriado transmite para as pessoas, que feriado é tempo de descansar, de lazer, de passear, de viajar, de aproveitar a vida, e essa não é a mensagem, é um bloqueio sanitário, é um período emergencial para que as pessoas circulem o menos possível, portanto, fica aqui a minha mensagem para o cidadão fluminense, fique em casa o máximo que puder nos próximos dez dias. Obrigado, Tia Júlio. Próximo orador inscrito é a nova deputada Renata Souza, a Vossa Excelência expõe de cinco minutos conforme nós deliberamos aqui. Muito obrigada, a presidenta que preside essa sessão final aqui da LERJ, num dia que é muito triste para a gente. Batemos a meta tão trágica de 300 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19 no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, ultrapassamos a marca de 35 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19. Mas é importante também, senhora presidenta, dizer que essas mortes não foram só por causa da Covid-19. Essas mortes também é reflexo da omissão, da incapacidade dos governos olharem o processo de prevenção, inclusive, como algo central diante da necessidade de reconhecer as pessoas e a grande circulação que ocorre como algo que prolifera a Covid-19. Nesse sentido, faço aqui coro junto ao deputado Valdeck Carneiro, que trouxe os elementos centrais, por exemplo, diante da inabilidade do governador do Estado e, num diário oficial, apresentar uma propaganda de um turismo supostamente consciente nos dias de feriadão. Claro que houve a tentativa de desculpa dizendo que aquilo foi uma falha técnica, um erro técnico, mas muito nos estranha um erro técnico exatamente nesse momento em um diário oficial, é um diário oficial. então é importante a gente dizer para o governador do Estado que se não foi um erro técnico, se ele, se foi um erro técnico, é importante ele pensar que tem alguém sabotando ele, porque evidentemente no momento que estamos levando, que essa casa aqui fez um debate seríssimo para que ninguém entendesse que isso seria feriadão com bares abertos e shoppings e restaurantes, nós fizemos o esforço aqui, então sair de maneira errônea no diário oficial um convite ao feriadão, ao turismo consciente, sem dúvida nenhuma, nos causou estranhamento e se não foi realmente uma falha verdadeira, houve, querendo aqui pensar que o governador não faria aquilo desce dessa maneira, houve uma sabotagem no seu próprio governo, afinal de contas, dar uma sinalização dessas para a população no momento que estamos é muito complicado. E aí, senhora presidenta, falar aqui que hoje fizemos a instauração da comissão especial de enfrentamento à miséria e extrema pobreza no estado do Rio de Janeiro. Essa comissão, o deputado Valdeck faz parte, o deputado Flávio Serafini é o nosso relator, a deputada Rejane é a nossa vice-presidenta, também temos outros membros como as deputadas Eidan e a deputada Marta Rocha e eu presido essa comissão entendendo a fundamental importância de combatermos a pobreza ainda mais nesse momento quando a Covid-19 desafia a possibilidade de sobrevivência não só por causa da doença em si mas por conta do processo de empobrecimento da nossa população que hoje está passando fome que hoje não tem acesso a água a água potável a gente está aqui falando inclusive do quanto que a CEDAI deixa de fazer a sua ação concreta quando num processo de sucateamento da CEDAI desqualificam o seu serviço prestado para a população do Rio de Janeiro a falta de saneamento básico a falta de uma estrutura mínima para que as pessoas possam encontrar formas de sobreviver no estado do Rio de Janeiro diante da Covid-19 e aí senhora presidenta essa comissão especial quer não só fazer esse mapeamento não só trazer à luz os invisíveis que não são enxergados pela política pública no nosso estado do Rio de Janeiro essa comissão especial também pretende fazer a busca ativa em especial das pessoas que não estão hoje em nenhum cadastro feito pelo governo do estado em nenhum cadastro como por exemplo que a gente tem que é um cadastro importante o Cade Único e também um cadastro importante e fundamental é com relação a quem recebe o Bolsa Família mas evidentemente quando a gente aprova nessa casa o Supera Rio a gente quer chegar em pessoas que não recebem por exemplo o Bolsa Família então é fundamental que a gente tenha nesse processo de de política de não só com auxílio emergencial que aprovamos nessa casa e vamos fazer com que um processo de busca ativa à população seja feito a partir da comissão especial e para além disso um momentinho por favor e para além disso a gente vai fazer a construção desse mapeamento tão fundamental e importante e é importante senhora presidenta dizer que o auxílio emergencial reduziu a pobreza no Brasil em 2020 em cerca de 3,75% da população agora o Rio de Janeiro teve um movimento completamente contrário o auxílio emergencial ainda que beneficiasse cerca de 5 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro a gente teve um retrocesso a gente aumentou a nossa faixa de mais pobre em quase 2% isso é muito sério então essa comissão especial ela vem como um auxílio um socorro a dar luz sobre aqueles e aquelas que hoje estão passando fome aqueles e aquelas hoje que sucumbem nas favelas e nas periferias sem acesso a saneamento básico sem acesso a água essa comissão fará uma busca ativa como tem que ser nessa casa que fiscaliza e que também legisla deputado bom tempo gostaria de fazer uma parte eu queria deputado por conta do tempo claro eu só queria registrar que nós fizemos uma reunião em conjunto ontem com a comissão de saúde a comissão de direitos humanos e discutimos a questão da tuberculose no nosso estado e eu propus e vou propor com mais clareza agora a nova deputada Marta Rocha nossa presidente e que a gente possa garantir que o superarrio possa estar dando cobertura aos portadores de tuberculose pulmonar que estão em vigência de tratamento no sentido de tentar aumentar a adesão dos mesmos ao seu tratamento e evitar a forma multiresistente daqueles que abandonam o tratamento para garantir o mínimo de dignidade a essas pessoas então eu gostaria já de convidá-la para ser coautora junto conosco nessa emenda que nós faremos no nosso projeto que foi aprovado perfeito deputado bom tempo agradeço o convite já aceito de antemão ser coautora com vossa excelência super importante dizer que temos doenças da pobreza a tuberculose é uma doença da pobreza e portanto nós também estamos participando ativamente participamos da audiência pública ontem da comissão de saúde justamente porque sabemos o quanto que é fundamental esse aporte financeiro dado pela alerje aí durante cinco anos para a gente acabar com a tuberculose no Rio de Janeiro de uma vez por todas e sem dúvida nenhuma o mapeamento que essa comissão especial que a gente instaurou hoje vai dar também o suporte necessário não só para o supera-rio mas o combate à tuberculose no estado do Rio de Janeiro são ações deputado que são integradas que são complementares o esforço coletivo é fundamental para que a gente possa chegar em quem mais precisa de ações não só pontuais mas ações concretas no estado do Rio de Janeiro então a comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza vai fazer esse trabalho em conjunto com as outras comissões que já estão debatendo temas fundamentais e importantes para a nossa população do estado do Rio de Janeiro e fica aqui a minha homenagem e a minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19 seguimos na luta seguimos na luta pela sobrevivência e dignidade humana no nosso estado muito obrigada senhora presidenta próxima oradora escrita é a nova deputada Lucinha vossa excelência dispõe de cinco minutos e logo em seguida o nova deputado Bontempo seu microfone está fechado deputada Lucinha eu queria agradecer a tia Ju tia Ju de ter me colocado aí na listagem do expediente final eu queria endoçar as palavras do meu amigo deputado dos paus principalmente em relação ao crédito e hoje funcionários públicos não tem mais do estado e que muitas vezes que sustenta a casa é o chefe de família é o funcionário público e se ele não tem o crédito liberado ele fica à mercê de passar mais necessidade do que já está passando então o crédito consignado é fundamental dos paus vem debatendo essa questão vem pontuando vem se desdobrando em relação a essa questão e parece que o governo do estado faz vista grossa os paus cobrou por diversas vezes no plenário cobrou em conversas individuais com alguns deputados e eu estou aqui me solidarizando com os deputados dos paus que realmente nós temos que cobrar que isso é o direito do funcionalismo público estadual de ter o crédito consignado que por muitas vezes o chave de família é aquele que é funcionário público ele que sustenta a família toda aqui na zona oeste tem um grande número você sabe disso dos paus um grande número de funcionários públicos estaduais que estão passando por momentos difíceis e todos reclamam da mesma coisa por que foi tirado esse direito que é o direito do funcionário público estamos juntos nessa jornada nessa caminhada vamos lutar vamos cobrar depois da volta desse recesso que nós temos tendo aí essa paralisação vamos voltar e vamos cobrar para ver se o governo do estado toma vergonha na cara e dá o direito do funcionário público que é o crédito consignado uma outra questão que eu queria me reportar eu queria com clareza dizer a todos os deputados o que vem acontecendo e já estou colocando isso há bastante tempo em relação à Supervia hoje de manhã cedo eu fui à estação de Santa Cruz eu sempre tiro um dia na semana para vistoriar as estações de trem do ramal da Zona Oeste até Campo Grande vou vistoriando e quando eu cheguei na plataforma de Santa Cruz a plataforma estava muito cheia pelo horário seis horas da manhã estava muito cheia é porque teve um problema de furto de cabo pela Supervia a Supervia sofre esse problema de furto rouba uns furtos dos cabos da Supervia só que a população deputado Spahn deputado do Bom Tempo não tem culpa disso quem sofre é o trabalhador da Zona Oeste que são 34 estações demora duas horas e dez minutos para sair de Santa Cruz e chegar a Central do Brasil sabe por quê? porque a Supervia para lá em 34 estações antes o Expresso que ela tem que sair de Santa Cruz direto para Central do Brasil agora vai parando em 34 estações então a estação estava superlotada de Campo Grande de Santa Cruz de Paciência por quê? porque teve uma pane no sistema da Supervia tendo em vista o roubo de cabos que sofrem a Supervia ao longo já desses anos todos mas por quê que a Supervia não resolve essa situação? por quê que ela não contrata uma empresa privada ou faz um convênio com a Polícia Militar com o Estado para poder fazer essa fiscalização para poder tomar conta de todo esse cabeamento que existe ao longo do trecho da linha férrea porque é só na linha férrea deputado Spahn e são determinados trechos que roubam esses cabos não só na ramal de Santa Cruz como no ramal da Baixada Fluminense então eu venho aqui para dizer que na hora de aumentar a tarifa deputado Bom Tempo sabe aumentar a tarifa do trem mas na hora de dar o direito ao usuário de ter o deslocamento da sua casa para o trabalho com dignidade ele não tem ele pega um trem lotado demora duas horas e vinte e hoje por exemplo muitos tiveram que largar sair da estação e tentar pegar uma condução para chegar ao centro da cidade então é lamentável que vem acontecendo em relação à questão da da Supervia que eu já coloquei isso várias vezes aqui na casa mais uma vez estou me posicionando quem sabe talvez o governador esteja escutando né quem sabe alguém coloque no ouvido do governador que ele tem que sentar com a Supervia o governo do estado a Assembleia da Tia já vem cobrando isso tem uma comissão especial que está para ressurgir novamente porque ela foi paralisada devido à pandemia no passado até tem que colocar isso para o deputado levar com o deputado mas que nós vamos estar cobrando isso e aproveitar a oportunidade deputado dos povos que eu tenho observado aqui na zona oeste com a questão dessa pandemia as pessoas não estão levando muito a sério não sabe deputado não estão levando muito a sério não as pessoas não estão usando máscara estão se sentindo livres parece que a pandemia não existe que os leitos não estão superlotados que tem gente aguardando para ser transferido para uma unidade de terapia intensiva parece que está tudo normal eu saí de Santa Cruz a Campo Grande poucos eram as pessoas que eu vi de máscara então o que falta ainda para a nossa população seria uma campanha de esclarecimento mais forte mais pesada antes da novela da Bibi antes da novela das sete uma campanha falando use a máscara a máscara vai te salvar aglomeração mata você vai não estar matando mais o seu avô não vai estar chegando matar seu filho sua mãe então tem que criar campanhas educativas mais fortes mais pesadas por parte do governo do estado eu não falo do governo federal que para mim isso não existe entendeu Luiz Paulo para mim o governo federal não existe ele ao longo do ano passado ele cagou e andou para a população do nosso país eles a todo momento não divulgavam as informações que eram para divulgar não fizeram nenhum momento uma campanha forte de vacinação preocupado de comprar vacina então o governo federal não leva ele em conta mas por parte do governo do estado por que não Luiz Paulo se para dinheiro tem tanta coisa para investir o dinheiro aparece para algumas coisas por que não apareceu para uma campanha forte institucional por parte do governo do estado mostrando que as pessoas estavam morrendo então vão ter dez dias aí minha preocupação sabe qual é então esses dez dias será que eu vou ter que conviver aqui na zona oeste com baile funk será que eu vou ter que conviver com roda de pagode porque as pessoas não estão preparadas deputado Luiz Paulo deputado Bom Tempo ele é uma coisa não estão mas estão achando que está tudo normal passa no jornal nacional mas acabou depois entra uma vela depois entra o futebol aí entra outra coisa novamente e aí as pessoas não estão se percebendo aqui no Hospital Rocha Faria já tem gente aguardando vaga para a unidade intensiva que não tem o Hospital Jacaria não tem mais vaga o Pedro II dá pena de ver mas as pessoas estão se sentindo soltas estão achando que esse tempo de dez dias que é para a pessoa ficar em casa com a sua família mais resguardada só sair para no caso uma padrinha de necessidade supermercado que deveria ser o certo durante dez dias eu estou vendo que as pessoas estão achando que é um feriadão entendeu e que elas vão curtir curtir o que essas pessoas estão morrendo mais de 300 mil pessoas já morreram no nosso país então eu estou muito preocupada deputado Luiz Paulo eu vou passar esses dez dias aqui em Campo Grande vou assistir as cenas que eu estou vivenciando há mais de um mês atrás são bailes festas festinhas frascada show mício tudo funciona e aí essa pandemia não vai parar nunca então estou muito preocupada com isso estou me colocando aqui a todos os deputados que estão me assistindo aqueles que estão presencial aqueles que estão em casa dizer que é lamentável que o governo do estado não tenha feito nenhum tipo de campanha mais agressiva porque se eu sou governador do estado se eu sou governador do estado a primeira coisa que eu faria era a campanha educativa nas escolas nos pós-saúde nos hospitais nas praças envolvendo as populações da periferia colocando propaganda na televisão gastando dinheiro público onde tem que gastar que é com a vida do ser humano que mais interessa a todos nós é a vida é o amor da nossa vida e nós não temos isso nós estamos sentindo nós estamos nos sentindo nós aqui da população como um todo que o governo do estado em nenhum momento se colocou no contraponto a esse coronavírus e dizer mais uma vez deputado do Bom Tempo você vai ser coautor junto com o deputado do Spau da minha lei que foi aprovada hoje que é do município lá de Itatiaia que é o bar de Penedo eu também deputada Lucinha porque é uma área importantíssima para a economia daquela região eu queria agradecer a todos vocês lembrando que eu vou estar dez dias aqui acompanhando e vou estar filmando e fotografando tudo que vai acontecer nesses dez dias que a minha preocupação é a população está entendendo infelizmente que é um grande feriadão e aí o resultado na ponta não vai ser resultado esperado por todos nós obrigado te ajudo obrigado deputada Lucinha também pedi a coautoria que é aquela região ali eu sou apaixonada tá frequento muito agora no período da pandemia não por conta do coronavírus e concordo com vossa excelência que a gente precisa ser mais pedagógico porque a população em vários lugares também que eu tenho ido não tem usado máscara não tem parece que não tem coronavírus próximo orador nobre deputado próximo e último orador deputado Rubens de Bom Tempo tá sem som tá sem som Bom Tempo senhora presidente senhores deputados caríssimo deputado eu marco ele o meu amigo Luiz Paulo Lucinha enfim todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerje hoje pela manhã nós participamos uma reunião conjunta entre a comissão de educação e a comissão de saúde para discutir a questão do retorno às aulas com segurança e foi um debate onde que tivemos mais de 80 participantes e diversas entidades tiveram direito a voz e se posicionaram e foi um debate muito bom muito rico a minha visão foi essa foi muito produtivo esclarecedor e que trouxe para o debate conteúdo para que a gente possa ter certeza e convicção naquilo que a gente se coloca no plenário e nas votações e não deixou deixou assim claro que falta por parte da Secretaria de Estado de Saúde exercer o seu protagonismo querer realmente se impor diante das discussões paralelas da centralidade dessa discussão que tem que estar na mão da saúde não tem como mudar isso tem que estar na mão da Secretaria de Estado de Saúde da Vigilância Sanitária da Vigilância em Saúde da Vigilância Epidemiológica porque é a partir dali que a gente vai poder nortear o debate o bom debate para que a gente possa estar ganhando consistência nisso tudo e ficou claro que ficou faltando isso o Conte Bittencourt Secretário de Estado de Educação participou o Secretário de Estado se fez representado nessa oportunidade teve a presença também do Ministério Público foi muito bem conduzido pelo presidente da nossa Comissão de Educação o deputado Flávio Serafini junto com a presidenta da nossa Comissão de Saúde a Marta Rocha e fiquei um pouco assustado diante de tudo que eu ouvi porque eu percebo que acaba havendo uma falta de clareza nas colocações por parte da Secretaria de Estado e por parte de outros organismos que ainda insistem em querer enfrentar essa questão achando que estão acima da saúde e das orientações científicas então fica aqui algumas colocações quase que são pertinentes que a gente precisa colocar primeiro necessidade de aceitar a realidade a realidade fala mais alto a realidade fala que estamos vivendo um momento de colapso da rede de saúde pública e privada essa realidade se impõe a todos nós essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer segundo colocar nesse debate novamente os nossos heróis dessa batalha que são os profissionais de saúde ter um mínimo de solidariedade a eles empatia perceber que eles estão trabalhando nos seus limites perceber que eles estão nesse momento dando a sua vida para que a gente possa realmente superar esse momento difícil terceiro perceber que esse debate precisa cada vez mais ter franqueza quando se fala e colocar educação como serviço essencial gente claro que educação é um serviço essencial mas não vamos ser hipócritas é essencial a luz da epidemiologia dentro de uma pandemia não é porque quando se define do ponto de vista epidemiológico o que é serviço essencial é para preservar o funcionamento de uma cidade com a menor aglomeração possível então é muito importante as pessoas pararem com essa coisa que saúde é que é educação essencial e não é essencial sempre será essencial mas no momento de pandemia onde toda a rede está colapsada falar que tem que ser colocada inserida de uma forma burocrática dentro de uma relação de um rol de atividades que são essenciais é brincar com a vida brincar com a vida das nossas crianças dos nossos professores do magistério de uma maneira geral e nós sabemos muito bem que isso envolve milhares de pessoas se locomovendo se deslocando dentro de um espaço urbano e as pessoas tem que ter um pouco mais de responsabilidade quando faz esse tipo de colocação então ficou aqui mais ou menos definido por a grande maioria que a gente tem que aceitar a realidade que ela se impõe a todos os momentos que esse é um momento onde a gente precisa fazer uma grande paralisação para que a gente possa dar uma chance para aqueles que estão esperando aguardando uma vaga no CTI como a nobre deputada Lucinha colocou muito bem e Lucinha você tocou num ponto que é essencial para que a gente possa avançar nessa discussão é promover a consciência permanente quando essa assembleia legislativa colocou 20 milhões de reais na Fiocruz para trabalhar essa questão nas favelas dos territórios periféricos é para isso é para gerar uma consciência coletiva para que a gente possa estar envolvendo todos os atores lá da conta para que a gente possa criar ferramentas sociais que estejam envolvendo nesse debate e fazendo com que essa consciência coletiva seja permanente isso daí que é o correto que a gente está fazendo olha eu te digo o seguinte se eu fosse prefeito da minha cidade que só não sou porque um determinado desembargador até esse momento não conseguiu ainda perceber que eu tenho esse direito a população também tem eu estaria distribuindo milhares e milhares de máscaras eu estaria fazendo campanhas nas faixas de pedestre nos sinais nos semáforos orientando e mostrando a realidade da cidade e da rede pública eu estaria chamando os profissionais de saúde para essa campanha permanente nas ruas nas escolas nos bairros eu estaria com carros de som correndo a periferia passando mensagens cartilhas colocando cartazes em todos os bares proibindo a entrada das pessoas sem mágicos isso é o mínimo que a gente tem que estar fazendo e não gastando dinheiro em campanha publicitária para fomentar o turismo nesse momento então companheiros a gente precisa ter coerência e respeito respeito a vida e aqueles que estão lá nesse momento agora de plantão totalmente sobrecarregados então fica aqui me despeço agradeço se eu me cedir peço desculpas e agradeço pelo bom debate para que a gente possa ganhar consistência e avançar como parlamento forte abraço e qualquer coisa estou aqui no nosso nosso contato pelo whatsapp pelo nosso grupo até o nosso reencontro forte abraço a todos obrigada novos deputados deputados que até o momento estiveram presentes nossa campanha da unale solidarizando com aqueles que sofrem com a epilepsia deputada lucinha deputado luiz paulo deputado rubis bom tempo que ainda está aí vamos seguindo que para além do coronavírus nós temos o deputado eleomar coelho nós temos essas pessoas que tem que precisam combater dia a dia essas essas molestias essas doenças é a tuberculose é a epilepsia nosso presidente autorizou nós colocamos a casa com acordo combate e da solidariedade aí as vítimas da epilepsia e vamos seguir deputada lucinha enquanto estive ali como secretária de assistência social e direitos humanos nós distribuímos mais de 2 milhões de máscara e enquanto durar a pandemia nós precisamos continuar incisivamente fazendo distribuição de máscara e conscientizando a população contem conosco nessa empreitada vamos salvar vidas vamos lutar para salvar a nossa população e conscientizá-los que é o melhor não havendo mais mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão e tenham todos uma boa reclusão domiciliar não é feriadão é quarentenão estaremos em casa para evitar a proliferação do coronavírus ficou bom né deputado Luiz Paulo não é feriadão é quarentenão tchau tchau tchau